Olá pessoal, sejam todos bem-vindos em mais uma webinar aqui nossa. É um prazer tê-los conosco, a todos desejo uma boa tarde. Na webinar de hoje, pessoal, nós vamos tratar de eficiência operacional de estações de tratamento de esgoto, baseado no conceito de recuperação de recursos. Esse evento faz parte de uma série de eventos que nós estamos realizando, que trata de ecossaneamento, tá? Então, antes de apresentar os nossos convidados, eu agradeço demais a presença de todos vocês, que têm nos acompanhado nessa missão de popularizar a ciência e o conhecimento. Então, para quem está nos assistindo pela primeira vez, meu nome é Salomão Medeiros, eu sou pesquisador da área de recursos hídricos e atualmente eu estou colaborando com o Polo de Inovação do Instituto Federal da Paraíba. Eu quero informar a vocês que a missão exclusiva desse canal é popularizar a ciência. Aqui nós buscamos informar a sociedade dos avanços científicos e tecnológicos nas áreas de recursos hídricos, saneamento e irrigação. Também, pessoal, nós buscamos apresentar experiências exitosas, aproximar interesse, conectar pessoas e também estimular o debate crítico, construtivo e reflexivo, tá? Então, se vocês ainda não estão inscritos no nosso canal, por favor, façam suas inscrições, ative o sininho aí para receber notificações e também deixe seu like se vocês acham que essa webinar é relevante, tá? Então, sem mais delongas, eu queria apresentar os nossos convidados, tá? Então, inicialmente eu queria desejar a todos um bom evento e agradecer também os nossos convidados, o professor André Bezerra dos Santos, tá? Para quem não conhece ele, é graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Ceará, é doutor em saneamento ambiental pela Universidade Wangening, na Holanda e atualmente é professor da Universidade Federal de Ceará, tá? Então, professor André, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui conosco aqui nessa tarde. Também queria estender o meu agradecimento, querida amiga Ana Silva Pereira dos Santos, tá? Ela já é uma pessoa que tem contribuído bastante com a popularização da ciência aqui no nosso canal. Então, para quem não conhece a Ana ainda, ela é graduada em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Minas Gerais, é doutora em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, atualmente é professora do Departamento de Engenharia Sanitária e Meio Ambiente da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ana, mais uma vez eu agradeço a tua disponibilidade de estar aqui conosco e já passo agora a palavra para o professor André. Professor André, fica à vontade, a casa é sua e seja muito bem-vindo. Bom, queria saudar a todos e todas presentes, queria agradecer mais uma vez aí o professor Salomão, aí pelo convite de estar aqui para falar um pouco sobre essa experiência no tocante à parte de gestão operacional e recuperação de recursos, dar um oi, um grande abraço aí para a Ana Sílvia, minha parceira aqui nesse momento e espero que essa nossa tarde seja muito exitosa em relação ao conteúdo apresentado e também em relação às perguntas, dúvidas, esclarecimentos e contribuições que todos nós possamos dar aos presentes. Então, queria compartilhar, Salomão, aqui a minha tela. Estão vendo aí, Salomão? Joia. Então, queria trazer um pouco dessa experiência, como a gente comentou, falando sobre gestão operacional de estações de tratamento de esgotos, eficiência e recuperação de recursos, esse trabalho, de uma certa forma, vem sendo tocado nas pesquisas da UFC e também das demais universidades que compõem o INCT Sustentáveis, e certamente muitos já ouviram falar dele, coordenado pelo professor Carlos Chernicharo, da Federal de Minas Gerais, tem a participação de outras universidades no Brasil, entre as quais a Universidade Federal do Ceará. Então, nessa temática, primeiro eu gostaria de tratar sobre a questão das oportunidades que trazem para o setor de esgotamento sanitário dentro dessa área de recuperação de recursos, também falando um pouco dos principais problemas, hoje alguns problemas que a gente vem percebendo, não só em nível de gestão das unidades de tratamento de esgotos, quanto também da própria operação mais direta das estações de tratamento. Então, dentro das oportunidades do setor de esgotamento sanitário, a gente tem que, grandemente, as nossas estações de tratamento, como a gente vai mostrar um pouco mais para frente, sobre o panorama dessas estações, elas vêm sendo projetadas baseadas no atingimento de determinadas legislações ambientais, tanto em nível federal, quanto em nível estadual e municipal, mas que, até mesmo para essas legislações, muitas acabam não cumprindo todos os requisitos legais de lançamento no tocante à qualidade fisico-química e microbiológica. Mas, grandemente, os projetos são ali simulados para atingimento de DBO, de DQO, de coliformes termotolerantes, mas, obviamente, dentro desse projeto, muitos dos parâmetros, muitas vezes previstos, não são simulados, não são contemplados ali nessa fase de elaboração e que requerem, muitas vezes, determinados ajustes operacionais nas estações, quando implantadas, para o atingimento, para o cumprimento legal em relação a todos esses parâmetros. Então, essas ETS, se bem projetadas, construídas e operadas, espera-se uma boa eficiência de remoção de matéria orgânica, em termos de DBO, em termos de DQO, e muitas delas são projetadas em nível terciário para o atingimento de baixas concentrações ali de nitrogênio, fósforo, micro-organismos patogênicos no efluente final da estação e para lançamento, usualmente, em corpos receptores, corpos receptores do tipo, grandemente, do tipo lótico. Muito embora algumas águas superficiais também sejam do tipo lente e que, muitas vezes, requerem padrões de lançamento, inclusive, muito mais restritivos. Então, na realidade, grande parte desses nutrientes, dessa energia química presente ali nos esgotos, está sendo desperdiçada, está sendo transformada, muitas vezes, em lodo. Esse lodo, muitas vezes, está sendo encaminhado ali para um aterro sanitário. Os nutrientes, muitas vezes, ou na forma de lodo, ou na forma do efluente final, estão retornando, estão voltando. Esse rio, por exemplo, e a gente não está utilizando racionalmente o próprio recurso hídrico, a própria água presente no esgoto, que todos sabemos que contabiliza cerca de 99,9% ali do esgoto sanitário. E, obviamente, sem falarmos em outros micropoluentes emergentes, por exemplo, que não têm amparo legal ainda, mas, muitas vezes, a gente está fechando os olhos para a eficiência de remoção e para a concentração de determinados compostos, fármacos, hormônios, etc., nesse efluente final. Então, quando muito, esse lodo está sendo enviado para aterro sanitário, mas a gente sabe da problemática de destino final no Brasil, em que a maior parte dos municípios ainda utilizam lixão como destino final dos resíduos solos, consequentemente poluindo as águas superficiais, as águas subterrâneas. A gente sabe dessa problemática de falta de controle sobre essas emissões gasosas, por exemplo, nos destinos finais, grandes quantidades de metano são jogadas ali na atmosfera e a gente sabe de todos os problemas decorrentes da chegada do aporte de metano para um gás de efeito estufa cerca de 21 vezes mais prejudicial do que o CO2. E a gente também tem essas perdas, como eu falei, desses nutrientes, nitrogênio e fósforo, grandemente, atingindo esses corpos de água e muitas vezes liderando a sérios problemas ambientais, como a gente sabe, como da pressão da concentração de oxigênio dissolvido, liderando muitas vezes a morte de seres aeróbicos ali no corpo receptor, liderando muitas vezes a problemas de eutrofização e os problemas inerentes, muitas vezes, da proliferação de cianobactérias e muitas delas produzindo alicianotoxinas e todos os problemas decorrentes de toxinas de águas, que a gente também conhece, desde hepatotoxinas, neurotoxinas e etc., que muitas vezes são de difícil remoção nas estações de tratamento de água e, obviamente, tudo isso representa um risco microbiológico, físico-químico para as pessoas que muitas vezes vão utilizar essa água após uma determinada estação de tratamento e lembremos que muitas comunidades, muitas cidades, municípios, etc., muitas vezes não tem uma água ali com um fornecimento, com uma qualidade adequada com a verificação, de fato, de todos os parâmetros previstos nas legislações de qualidade de água, de potabilidade. E se a gente pensa que a tecnologia anaeróbica é uma tecnologia, uma rota bastante utilizada ali no Brasil, a gente muitas vezes está perdendo esse biogás produzido ali em condições anaeróbicas, em que muitas estações não se tem, muitas vezes, nem um simples queimador, nem do tipo aberto, que a gente sabe que é menos eficiente do que um queimador do tipo fechado, e jogando grandes quantidades de metano na atmosfera, da mesma forma que em aterros sanitários e em outros processos antropogênicos, contribuindo desta forma para todos os problemas ambientais de aquecimento global, etc., que todos nós temos vivenciado. Então, na realidade, a gente tem que trabalhar numa mudança de paradigma, pensando que o recurso hídrico, ao invés de estar sendo lançado no corpo receptor, a gente tem que, cada vez mais, estar promovendo o retorno desse recurso hídrico para o setor produtivo, para a agricultura, para a indústria, de maneira a utilizarmos essa água de qualidade inferior para fins menos nobres e guardarmos a água doce, a água realmente para o abastecimento humano, o qual vai ficar cada vez mais comprometido com a problemática de crescimento populacional e a problemática dos aspectos climáticos de secas cada vez mais frequentes e prolongadas. A gente tem que pensar, repensar sobre o fluxo da parte sólida ali do tratamento de esgotos, ao invés de se encaminhar para um destino final, quando muito, um aterro sanitário, e muitas vezes sem o retorno dessa energia, porque em muitos aterros sanitários ainda não se tem projetos de recuperação energética, e quando tem, se tem problemas de perda de metano, de biogás, que não são recuperados ali pelos coletores e, consequentemente, não chegam nas unidades de conversão desse biogás em energia elétrica. E a gente tem o olhar de retornar esse resíduo da estação de tratamento de esgotos, que o lodo é o principal resíduo, retornar esse lodo para a questão do reaproveitamento agrícola do lodo, a parte de reflorestamento, recuperação de áreas degradadas, utilização muitas vezes desse lodo na forma de transformar esse lodo para determinados combustíveis. O próprio biogás é uma rota, mas existem outras rotas também de transformação desse lodo para a energia térmica, que muitas vezes é uma rota alternativa, muitas vezes, à produção, à utilização do próprio biogás. Por exemplo, quando a gente pensa em pirólise, a produção de gás de síntese, que muitas vezes vem se mostrando como uma rota mais interessante, especialmente para aqueles resíduos que se tem um alto conteúdo de material lignoceluloso ou outros resíduos sólidos que demandam ali operações de pré-tratamento bem mais sofisticadas, consequentemente, onerando cada vez mais esse processo de recuperação energética ou recuperação dessa fração sólida da estação de tratamento. E a gente tem o olhar também para a parte gasosa, de, ao invés de a gente estar lançando esse gás na atmosfera ou, muitas vezes, queimando, não reaproveitando essa energia na forma de metano que está presente ali em cerca de 60%, 70% do biogás, a gente fazer com que esse metano seja transformado em calor ou em energia elétrica, ou, muitas vezes, dependendo do equivalente populacional, ser reaproveitado para a coxão. Então, quando a gente pensa na questão da recuperação de recursos, o nosso olhar sempre tem que estar presente na questão do tipo de recurso que a gente vai recuperar e, obviamente, o tamanho da estação de tratamento, porque cada rota de recuperação de recursos vai depender desses aspectos. Dentro dessa parte da recuperação de recursos, eu não vou me demorar nesse slide, até porque em outros momentos aqui, desses webinars do canal do professor Salomão, já foram tolcados, a gente tem a problemática da recuperação do fósforo. Por quê? Porque o fósforo, ele já está no limite ali do planeta, em que existe uma previsão de que esse nutriente vai se exaurir em 100 ou 150 anos, muitas vezes, e que até agora não existe nenhum processo de produção de fósforo, da mesma forma que existe, por exemplo, o paronitrogênio, que já está acima do que o planeta é capaz de dar, de fornecer, mas que, felizmente, a partir do processo Haber-Bosch, existe uma forma de se transformar esse nitrogênio gasoso em nitrogênio amoniacal. Então, nesse sentido, existem várias coisas sendo conversadas, discutidas no momento, a própria questão do hidrogênio verde hoje em dia, a possibilidade da gente utilizar e utilizar essa rota do hidrogênio verde para a produção de nitrogênio amoniacal ali. Então, com isso, a gente consegue ampliar o nosso olhar em relação não só à parte da recuperação energética, mas, muitas vezes, como essas rotas podem ser combinadas, de reaproveitar melhor determinadas formas de energia e você, muitas vezes, combinar com outras formas de recuperação, como eu estou citando, nesse caso aqui, para a questão da amônia, do nitrogênio amoniacal. Bom, então, essa temática de tratamento de esgotos, ela, de uma certa forma, a questão da recuperação de recursos, ela está prevista ali na agenda 20 e 30 para o desenvolvimento sustentável, ou seja, as chamadas ODS, em que são 17 ODS, que o conteúdo dessa minha fala de hoje tem aderência a quatro ODSs, como a ODS 6, que trata de água potável e saneamento, a ODS 11, que trata de cidades e comunidades sustentáveis, a ODS 7, que trata de energia limpa e acessível, e a 13, que trata de ação global contra a mudança do clima. Então, tudo isso é para mostrar que a questão da recuperação de recursos é uma necessidade para ajudar o nosso país ao cumprimento dessas metas da ODS e também para ajudar a questão da universalização do saneamento básico no sentido de que essa recuperação de recursos oferece um olhar, oferece uma oportunidade de diminuição dos custos operacionais das estações de tratamento, ora implantadas e ora existentes, e fazendo com que cada vez mais menores taxas, menores tarifas consigam ser praticadas e que é importante para uma população de baixa capacidade de pagamento, como é o caso de muitas populações distribuídas no nosso país. Para isso, a gente tem um longo caminho, a trilhar, por quê? Porque os indicadores de saneamento básico, especialmente no tocante a esgotamento sanitário e tratamento de esgotos, ainda são bastante preocupantes, como vocês muito bem sabem, em que 43% do nosso esgoto é coletado e tratado, somente isso, cerca de 18% é coletado e não tratado, jogado ali no corpo hídrico e causando as várias formas de poluição que eu discuti anteriormente e outras que eu não toquei, 27% não é coletado e não é tratado e 12% são tratados ou são, digamos assim, encaminhados a sistemas individuais de tratamento de esgotos, que a gente sabe que muitos deles não oferecem ali os requisitos de eficiência e de qualidade necessária para o encaminhamento mesmo de uma solução individual que se a gente juntar várias soluções individuais, a gente pode ter certamente comprometimento da qualidade da água subterrânea, com contaminação de nitrato, contaminação bacteriológica, entre outras coisas que a gente também conhece e já se deparou anteriormente. E devo dizer que mesmo dentro dessa parcela dos esgotos que são coletados e tratados, a gente sabe da problemática das dificuldades operacionais de gestão e de operação que as companhias de saneamento se deparam e muitas dessas dificuldades são decorrentes da baixa capacidade de investimento das companhias de saneamento, de sistemas muitas vezes que operam ali no vermelho, de sistemas que têm um elevado índice de inadimplência e que isso tudo, mesmo com toda a boa fé, boa intenção, o trabalho árduo das companhias de saneamento, se tem essas dificuldades operacionais que muitas vezes fogem ali a própria gestão delas. Mas o nosso olhar é um olhar que a gente sim pode retençar esses novos projetos de estações de tratamento de maneira a contemplarem cada vez mais esse olhar da questão da recuperação de recursos e especialmente esse olhar de pensar que essa forma de ver as águas residuárias não como um problema, mas como uma oportunidade de geração de negócios, isso seja utilizado cada vez mais nos modelos de negócio para a questão das tarifas, para a questão de uma melhor capacidade de investimento para as companhias de saneamento. A gente, no Brasil, a gente tem muitas vezes uma grande dificuldade de planejamento em todos os setores e o setor do saneamento básico não foge a esse aspecto e muitas vezes, mesmo a gente planejando, a gente acaba não conseguindo executar determinadas ações, determinadas metas em tempo hábil para que, de fato, a gente consiga ver um aumento considerável dos indicadores bem diferente desses que eu acabei de apresentar para vocês. Infelizmente, a gente teve grandes oportunidades e acabou perdendo muitas dessas oportunidades de melhorar o acesso da população a sistemas de esgotamento sanitário como um todo. A gente teve a Copa em várias cidades-sedes, entre as quais Fortaleza, Rio de Janeiro, etc., e que muito se previu em termos de melhoria da infraestrutura de esgotamento sanitário e pouco se avançou. Rio de Janeiro, além da Copa, teve as Olimpíadas e também pouco se avançou nessa temática. E a gente teve vários outros aspectos ligados aqui à questão de planejamento mais diretamente, como os planos municipais de saneamento básico, como os planos locais de habitação de interesse social, a própria lei, 2305, que é a lei dos resíduos sólidos, que, querendo ou não, os resíduos gerados nas estações elevatórias, nas estações de tratamento, estão ali tendo que ter o olhar dessa lei, 2305, e que nada ou muito pouco se avançou em relação aos municípios, em relação à melhoria da gestão do saneamento nesses municípios e em relação às melhores práticas de operação e manutenção das estações de tratamento, melhores práticas de construção de unidades de destino final adequadas, como se previa nessa lei 12.305, por exemplo, a extinção dos lixões em cinco anos, coisa que não aconteceu, infelizmente. idem para os PMSBs, que previa a elaboração desse instrumento de planejamento, que iniciou-se em 2007, que foi a partir da lei 11.445, que depois houve o decreto em 2010, dando-se também um prazo de cinco anos ali para a elaboração desse instrumento, e infelizmente não se avançou no tempo e na velocidade que era demandada, e infelizmente, em função da descontinuidade de uma gestão para outra ali nas municipalidades, muitas vezes as novas gestões desconheciam esses instrumentos e que, infelizmente, há bem dizer, poucos municípios de fato vêm utilizando esse instrumento de planejamento como, de fato, uma estratégia de aumentar os índices de saneamento básico em nível municipal. Então, com isso, veio a discussão do novo marco regulatório do saneamento, que é essa lei 14.026, de 15 de julho de 2020, que, de uma certa forma, traz um pouco mais de possibilidades para, de fato, a gente modificar esses indicadores de saneamento no Brasil. Não quero trazer essa discussão se isso é, de fato, responsabilidade do Estado ou da iniciativa privada. O meu olhar aqui é um olhar de que espera-se que, em 2033, que é essa meta, esse prazo a se cumprir, a gente, de fato, chegue com os indicadores de saneamento, vamos focar um pouco mais aqui na parte de água e de esgoto, que 99% da população tem acesso à água tratada e que 90% da população tem a coleta e tratamento de esgotos. E, uma vez mais, esse tratamento de esgotos seja realizado com níveis eficientes de remoção de nutrientes e, cada vez mais, matéria orgânica, nutrientes, micro-organismos patogênicos, entre outras coisas, e cada vez mais contemple essa possibilidade de recuperação de recursos. Existem também alguns pontos importantes, como a ampla concorrência, que traz essa questão do marco regulatório, que a Agência Nacional de Águas de Saneamento Básico, a ANA, que mudou o nome para isso, será a agência reguladora no novo marco regulatório de saneamento e empresas privadas e públicas. Já tem isso, essa prática, mas cada vez mais entende-se que vai haver um interesse e uma parcela da iniciativa privada também na operação desse setor de saneamento básico. Então, como é que nós estamos em relação ao tratamento de esgotos? Aí, nessa temática, que eu trago alguns dados da ANA, do Atlas do Esgoto, de 2017, para a gente entender um pouquinho de como está esse panorama do tratamento de esgotos aí no nosso país. A gente observa que a maior parte das estações de tratamento ali, ela está operando em termos de remoção de DBO nessa ordem de 60% a 80%, então, em termos de número de estações. Algumas estações abaixo, contabilizando aqui cerca de 370, estações de tratamento abaixo de 60%, e algumas estações ali, principalmente contemplando o reator UASB seguido de um pós-tratamento ou muitas vezes sistemas de lodo ativado, vem atingindo eficiências de remoção de DBO superiores a 80%. Se a gente observar também, em termos de população, a gente observa que cerca de 37,7% dessa milhões de habitantes, eles têm os seus esgotos encaminhados para estações que estão operando ali com eficiências de remoção superiores a 80%, né? E a gente tem, muitas vezes, estações ali de tratamento, como a gente vai ver, que existem em quantidade, mas muitas vezes são pequenas estações de tratamento, que muitas vezes a gente está tendo essa representatividade, e muitas vezes o entendimento é equivocado em relação a uma determinada rota tecnológica, não em quantidade, mas muitas vezes o nosso olhar tem que ser em relação ao equivalente populacional. Então, se a gente observar em termos dos processos de tratamento de esgotos mais utilizados em termos de número de estações de tratamento, a gente observa que as lagoas de estabilização, elas, em termos numéricos, elas representam a maior parcela seguidas ali de reatores anaeróbicos, ali se a gente observar, por exemplo, sistemas de lodo ativado nem aparecem aqui nessa figura do lado esquerdo, mas em todas essas opções aqui, lagoas facultativas, ou lagoas anaeróbicos seguidas de lagoas facultativas, seguida aqui com lagoas facultativas, contabilizando aqui quase 600 unidades de tratamento de esgoto, com eficiências dessa ordem de 60% a 80%, algumas com eficiências de até 60% contabilizam sistemas de fossa-filtro, tanques em ROFs, etc., mas se a gente observar em termos de população atendida, a gente observa que o sistema de lodo ativado, como são utilizados muito em São Paulo, que tem Brasília, algumas estações do Rio de Janeiro, que tem ali grandes populações encaminhando seus afluentes para essas estações de tratamento, elas acabam contabilizando como a maior rota tecnológica em termos de equivalente populacional, de população atendida, que estão sendo utilizadas no Brasil. Seguidos aqui de alguns sistemas de disposição oceânica, como Fortaleza, que cerca de 55% dos esgotos de Fortaleza são encaminhados para sistemas de disposição oceânica, e outros aqui, lagoas anaeróbias, reatores anaeróbios, lodos ativados aqui de aeração prolongada, enfim, a gente tem, de fato, que em termos numéricos a gente pode ter um olhar de uma determinada rota tecnológica, mas em termos de população é equivalente, o nosso olhar é totalmente diferente. Isso é importante, por quê? Porque para cada modelo, para cada rota tecnológica, ou para cada olhar em relação ao tamanho da estação de tratamento, nos traz uma determinada possibilidade de recuperação de recursos. Por exemplo, quando a gente pensa em sistemas menores, a possibilidade de recuperação do recurso água é muito maior. Se a gente pensa em reuso urbano, se a gente pensa em reuso mais na agricultura urbana, se a gente pensa numa coisa em menor escala, é diferente, é diferente, por exemplo, quando a gente pensa na recuperação de recursos numa grande estação de tratamento, que nesse caso, ou vai haver o bombeamento para uma área afastada, que normalmente torna muitas vezes essa parte inviável economicamente, a depender aí das distâncias, das tarifas energéticas, etc. ou muitas vezes se tem ali uma possibilidade como no sistema aquapolo que se faz o reuso mas atrelado a um grande consumidor de água, que no caso é a Braskem, existem outras grandes indústrias ali, mas que isso, todos esses fatores influenciam no modelo de negócio e também nas diferentes possibilidades de recuperação de recursos. Isso aqui é apenas para mostrar para vocês que a questão da eficiência de remoção, se a gente pensar em Brasil, se varia enormemente essas eficiências de remoção, normalmente a gente tem maiores eficiências de remoção, maiores atingimentos de remoção de DBO ali acima de 80% ou próximo disso, nas regiões sul e sudeste do Brasil e se a gente pegar o Nordeste, o Norte, se a gente observar as eficiências de remoção, a gente observa que de uma certa forma menores valores são encontrados que de uma certa forma trazem nessa análise algumas informações acerca das dificuldades operacionais que essas companhias de saneamento vêm se deparando e que obviamente em uma dificuldade operacional em termos financeiros se muitas vezes foca esses esforços na questão do abastecimento de água deixando muitas vezes a questão dos investimentos, a questão da operação do tratamento de esgotos um pouco mais em segundo plano. Uma vez mais, não é porque queiram, mas muitas vezes é porque é a única forma ou a melhor forma encontrada de operação desses dois setores de água e esgoto e obviamente a gente sabe que a parte de água é muito mais importante porque o risco físico-químico, o risco microbiológico é muito maior em termos de fornecimento de água para a população. Então quais são os desafios para a gestão dessas ETS? O primeiro desafio que as companhias de saneamento vêm se deparando é com a questão da ociosidade da rede, ou seja, essa ociosidade gera uma perda de receita para as companhias de saneamento e obviamente que isso impacta na questão da operação dos sistemas. E devo dizer que essa obrigação de se interligar em uma rede que está passando ali na calçada que existe já era prevista na lei 11.445 no artigo 45. Então é uma coisa que a gente traz para a discussão de como vai ser essa questão dessa obrigatoriedade de como o Estado vai fiscalizar, vai punir, vai coibir na questão do novo marco regulatório do saneamento baixo. E muitas vezes essa se deve a a gente sabe que em muitas economias, muitas companhias de saneamento de economia mista, o Estado é o maior acionista e que obviamente tem um grande peso na decisão em relação à questão da tarifa e que a depender do tipo de ajuste, da necessidade de ajuste de tarifa e dos custos operacionais que as companhias de saneamento têm, pode-se ter ali um sistema deficitário, coisa que acontece infelizmente em muitas companhias de saneamento. Muitas vezes são sistemas deficitários, sistemas muito antigos, sistemas que já estão muitas vezes sobrecarregados hidraulicamente, organicamente, que têm determinadas dificuldades muitas vezes operacionais, vamos supor, em lagos de estabilização em relação a processos de dragagem, de limpeza de lagoa, etc., manutenção preventiva e corretiva das estações de tratamento, a inadimplência, a ociosidade, que tudo isso leva à perda de receita e consequentemente a problemas na questão da gestão da água e do esgoto dessas companhias. Utilização indevida da rede de esgoto pelas águas pluviais, que é essas ligações clandestinas é um grave problema que todas as companhias se deparam e que isso traz problemas hidráulicos para os coletores de esgoto e isso também acarreta em problemas hidráulicos na estação de tratamento, muitas vezes com vazões acima das que foram projetadas as unidades de tratamento e se a gente pensa em sistemas de alta taxa como reatores UASB, como muitas vezes sistemas de lodo ativado, essas variações de vazões têm um impacto muito maior ali no sistema de tratamento do que sistemas por exemplo como lagoa de estabilização que se tem uma capacidade de amortização desses picos de vazão muito maior do que nesses sistemas de alta taxa. Falta de recursos para a operação, são reportados muitas vezes alguns desvios de materiais, especialmente quando se utiliza cloro para a desinfecção nas estações de tratamento de esgoto, muitas vezes os operadores acabam vendendo esse cloro e não utilizam na unidade de tratamento. Os custos com segurança tanto das estações de tratamento quanto das estações elevatórias, cada vez mais vem se investindo e isso vem demandando uma fatia desses custos operacionais, muitas estações são colocadas em áreas de muita criminalidade, de muito roubo de fato de canos, de bombas, de unidade de medição de vazão, de gás, enfim, se tem que ter esse investimento também na questão dos custos com segurança e em muitos casos demoram nos processos licitatórios tanto para a aquisição de novos reatores, de bombas, de aeradores, sopradores, enfim, essas coisas todas, quanto também na reposição muitas vezes necessária dessas unidades de tratamento. Então, tudo isso acaba resultando numa dificuldade operacional e perda de eficiência e confiabilidade nessas estações de tratamento. Isso se decorre muitas vezes também de uma falta ou de uma política de investimento na questão de automação e controle, muitas vezes as companhias acabam delegando isso ao operador da estação e a gente sabe de todas as dificuldades que esses operadores muitas vezes se deparam, muitos deles com baixa qualificação, com baixa escolaridade, muitas vezes falta treinamento, falta, muitas vezes são substituídos e não tem um treinamento adequado para o novo operador, isso acaba impactando em toda a operação do sistema como um todo. muitas vezes faltam práticas mínimas de remoção de escuma, de contenção de gases odorantes ou como lidar com determinados problemas operacionais da estação que muitos deles não estão previstos nos manuais de operação e muitas vezes não estão previstos nos treinamentos dados pela equipe de supervisão da companhia de saneamento. Isso resulta em uma perda de eficiência e de confiabilidade muitas vezes com soluções caseiras a velha gambiarra por esses operadores da estação e que muitas vezes resultam em sérias falhas operacionais. Muitas vezes o monitoramento não permite uma análise mais detalhada dos sistemas, entrada de sólidos grosseiros nas estações por falhas no tratamento preliminar, por falha na remoção frequente de sólidos grosseiros, por falha na remoção periódica da areia, nas caixas de areia, sobrecargas hidráulicas advindas de maiores vazões e muitas vezes essas vazões são decorrentes, essas maiores vazões são decorrentes de problemas na automação da estação elevatória, ou seja, quando você tem um ciclo ali muito curto, muitas vezes há uma vazão muito maior do que a vazão de projetos, vamos imaginar no reator UASB e essa vazão acaba por incorrer numa sobrecarga hidráulica perda de biomassa, perda de eficiência, diminuição do tempo de detenção hidráulica, etc, etc, etc. Portanto, eu poderia citar um conjunto de problemas operacionais a depender da rota tecnológica que vem sendo implantada na estação de tratamento, por exemplo, em sistema de lodo ativado muitas vezes não se controla a idade de lodo, o sistema de aeração deixa muitas vezes zonas mortas ou muitas vezes o sistema de aeração abaixo da capacidade ou da demanda tanto nitrogenada quanto carbonácea requerida ali para uma boa remoção de carbono e nitrogênio quando é o caso, né? Muitas vezes a gente tem dificuldades na questão de se a gente pensa vamos supor no filtro aerado submerso ou muitas vezes no filtro biológico percolador em muitos casos as mídias que estão sendo colocadas são mídias de baixa resistência às intempéries ao sol às condições do esgoto mais um pouco mais difíceis ali muitas vezes com gases que são corrosivos muitas vezes com outras substâncias que acabam chegando no esgoto e que acabam danificando a estrutura ali do da biomídia e consequentemente uma perda da resistência e muitas vezes a necessidade de trocas mais frequentes tá? Então em muitas situações as estações de tratamento estão sobrecarregadas hidraulicamente e as companhias de saneamento não sabem disso por quê? Porque muitas vezes não estão medindo vazão na entrada da estação nem na saída muitas vezes não se fazem estudos com o uso de traçadores para se saber do tempo de detenção hidráulica real e comparar obviamente com o tempo de detenção hidráulica de projeto muitas vezes a gente tem uma menor recuperação energética de biogás em função exatamente dessa dessas perdas muitas vezes por falhas operacionais de projeto no sistema de separador trifásico entre outras coisas que a gente poderia citar aqui em termos de problemas de operação e que eu deixo esse conjunto de coisas para a questão da discussão então como essas redes sustentáveis elas podem ajudar na universalização do esgotamento sanitário para isso é importante da gente pensar que essa sustentabilidade eu tanto posso estar pensando para correntes segregadas aqui como certamente vocês viram em outros momentos aqui no canal do professor Salomão quanto também para correntes não segregadas como é o caso como é a maior parte das nossas estações de tratamento especialmente aquelas mais centralizadas de tratamento de esgoto quando a gente fala em correntes segregadas hoje em dia é muito em nível da microete coisa que a gente vai certamente falar um pouquinho ainda nessa presente apresentação então quando a gente pensa na questão da recuperação de recursos certamente o tamanho da estação é muito importante nesse olhar de que produto eu realmente consigo recuperar ali da minha água residuária então para isso eu queria definir o que entende-se por uma estação de uma microete que é uma população equivalente abaixo de 2 mil habitantes de pequeno porte entre 2 mil e 10 mil médio entre 10 e 100 mil e grande porte acima de 100 mil habitantes em termos de equivalente populacional se a gente observar a maior parte das nossas estações esse estudo aqui é um estudo do panorama das estações da Cagés aqui no estado do Ceará em que a gente observa que a maior parte das nossas estações é para uma população abaixo de 10 mil habitantes e se confirma nesse estudo aqui também do grupo lá da UFMG em que a maior parte cerca de 60% das estações de tratamento nesse estudo de estações no sudeste do Brasil tem um equivalente populacional abaixo de 10 mil habitantes e quando não um pouco maior aqui para de 10 a 100 mil e poucas estações que a gente tem em termos numéricos para equivalentes populacionais acima de 100 mil tá então por que que isso é importante né porque a gente está perdendo um monte de coisa tanto do recurso hídrico da água ali do esgoto quanto também de nitrogênio fósforo e energia né que esse esgoto contém que poderia ser melhor aproveitada aí né para diferentes finalidades tá bom então a ideia é da gente sair de um de uma rota que demanda grandes quantidades de energia como esse caso aqui por exemplo no sistema de lodo ativado que tem um consumo de cerca de 25 kilowatt hora habitante ano para a gente ir para um sistema que produza muitas vezes energia né que seja neutro de energia ou que produza energia como nesse exemplo aí do sistema WASB filtro biológico percolador em que há para a mesma eficiência de remoção uma produção ali de energia de cerca de 15 mil de 15 kilowatt hora habitante ano tá então isso é importante por quê porque aumenta as possibilidades de menores custos de operação dessas estações de tratamento né e obviamente a gente tá retornando esses nutrientes retornando essa energia retornando esse recurso hídrico para o ciclo produtivo né diminuindo consequentemente essa água de boa qualidade que poderia ser utilizada para fins mais nobres por exemplo então que tipo de recurso eu posso recuperar na estação de tratamento existem várias possibilidades né fosfato lodo bioplástico proteínas e biopolímeros fibras de celulose por exemplo na Holanda vem se trabalhando também na recuperação de fibra de celulose de papel higiênico enxofre metais água e energia né então o que tá em vermelho aí é o que eu André imagino que está mais pronto ali para recuperação de recursos no nosso país né a água especialmente para aqueles locais no semiárido que você tem uma escassez hídrica muito elevada e isso infelizmente hoje em dia não se limita muito ao semiárido né quem imagina que o Paraná fosse se deparar com o problema de escassez hídrica como está se deparando atualmente quem imaginou que São Paulo alguns anos atrás se deparasse com o problema da escassez hídrica portanto a gente tem que pensar melhor essa questão do recurso água né aí para as nossas estações de tratamento em todos os portes ali da estação contudo a recuperação de energia e a forma que a gente vai recuperar essa energia a questão do lodo vai depender muito daí do porte da estação de tratamento tá então a ideia e o que a gente vem se se trabalhando né ou vem buscando é a recuperação desses biopolímeros por exemplo na forma de alginato ou muitas vezes na forma de triptofano ou a recuperação do fósforo na forma de estruvita né então a gente tem várias possibilidades mas obviamente que o rol de possibilidades dependerá muito do tamanho da estação de tratamento por exemplo né nessa questão do do alginato a gente pensa que é uma coisa do outro mundo mas isso já vem sendo feito por exemplo lá na Holanda né então já existem duas estações na Holanda que vem produzindo esse biopolímero né que tem o nome comercial de calmera então já tem duas estações em Zupfen né e em Eter na Holanda que tem ali uma capacidade se a gente somar as duas de cerca de 500 toneladas de calmera né desse biopolímero entre os quais o ali né que pode ser recuperado ali anualmente retornando para a indústria química petroquímica né e obviamente gerando receita diminuindo os custos de tratamento quando a gente pensa na recuperação da água é importante que a gente resolva o problema dos elevados índices de perda de água nas redes de abastecimento de água obviamente né que a gente repense isso que a gente resolva isso muitas vezes antes de fazer processo de desalinização e muitas vezes a questão do reuso né é vem para ajudar nessa nesse gerenciamento hídrico dessas companhias de saneamento e dentro de uma política mais estadual nacional e nacional de recursos hídricos tá então na questão do biogás a depender do tamanho da estação esse biogás ele pode ser utilizado para coxão normalmente para equivalente populacionais abaixo de 10 mil habitantes para geração de calor normalmente entre 10 e 100 mil habitantes e para geração de energia para população equivalente populacional acima de 100 mil habitantes e quando não pelo menos se queimar se transformar esse biogás em CO2 em queimadores de gás especialmente aqueles do tipo fechado que são aqueles queimadores que oferecem as maiores eficiências de transformação desse metano desse biogás em CO2 diminuindo consequentemente os riscos ou diminuindo ali o aporte de gases de efeito estufa na atmosfera e também a possibilidade nessas estações maiores especialmente de transformação desse biogás em biometano e injeção na rede de gás natural infelizmente a gente no Brasil ainda tem poucas experiências em larga escala por exemplo mesmo nessa questão do reaproveitamento energético de biogás e que obviamente a gente tem que aumentar as nossas experiências nessa temática existe a possibilidade dentro do setor de lagoas de estabilização a possibilidade de recuperação de microalgas mas uma vez mais como as nossas lagoas são normalmente pequenos sistemas o tipo de recuperação é mais dificultoso exatamente por quê? porque eu preciso de um modelo de negócio para separar essa biomassa algal nessas várias nessas centenas de unidades de tratamento e fazer essa junção dessa biomassa algal e daí reaproveitá-la para um fim menos nobre por exemplo para geração de biocombustíveis ou muitas vezes um fim mais nobre que vem sendo utilizado por exemplo para fabricação de fármacos de ração enfim várias outras possibilidades do retorno dessa biomassa algal a questão do lodo e todas as vantagens da recuperação do lodo especialmente nessas estações maiores de tratamento para esse fim agrícola ou seja se passar por um processo de higienização desse lodo e produção de um material rico em nitrogênio em fósforo em carbono estabilizado uma matéria orgânica estabilizada e fazendo com que ele seja livre isento de micro-organismo patogênico e fazendo com que ele retorne aqui para a produção de alimento como a Sanepa inclusive essas fotos da Simone Bittencourt que vem fazendo com bastante êxito lá no Paraná e por fim gente só para a gente dar uma pincelada eu queria trazer também o olhar da recuperação de recursos em micro-ETS aquela estação para um equivalente populacional abaixo de 2 mil habitantes que é o que a gente tem nos prédios comerciais nos prédios multifamiliares ali em possibilidades diversas dentro e fora da cidade muitas vezes até em nível individual quando a gente olha para essas micro-ETS quando a gente fala dessa temática a gente associa a possibilidade da recuperação de recursos também à possibilidade de resolver-se o problema habitacional no Brasil que da mesma forma que se tem um grande déficit em termos de estações de tratamento de esgoto se tem um déficit em termos habitacionais então se a gente vai construir quer uma estação centralizada para o esgoto sanitário ou uma micro-ETS porque não fazer isso com um olhar mais direcionado para a questão da recuperação de recursos então nesse sentido a gente traz um conjunto de possibilidades de recursos se a gente imaginar por exemplo uma estação como essa de um prédio residencial em Vitória então como o sistema foi aplicado para uma corrente segregada no tratamento de águas cinzas que você tem além da dificuldade da menor quantidade de pessoas um esgoto mais diluído me parece que algumas possibilidades aqui de recuperação de recursos são menos favoráveis como nitrogênio como energia como fosfato como o próprio lodo contudo a recuperação da água se torna ainda interessante essa água que pode ser utilizada por exemplo para descarga de vasos sanitários para lavagem de piso para uma irrigação em algum jardim que exista e esse excedente inclusive poderia ser comercializado com a prefeitura para irrigação dos canteiros centrais então a água sim de fato a gente conseguiria fazer essa recuperação de recursos e em termos de qualidade nós temos tecnologia obviamente disponíveis no mercado para a produção de uma água de reuso compatível com a água fornecida pela companhia de saneamento para o mesmo fim que descarga por exemplo num vaso sanitário o que vai viabilizar essa possibilidade vai ser exatamente o aspecto econômico e especialmente o custo da água e também do lançamento desse esgoto tratado numa rede que vai fazer com que esse payback do investimento seja recuperado em um tempo maior ou menor e o que se observa é que em regiões que tem-se uma tarifa maior tanto de água quanto de esgoto esse payback obviamente é muito mais rápido e que torna o sistema viável economicamente contudo para alguns estados por exemplo o próprio Ceará que a tarifa é uma das menores do Brasil muitas vezes esse estudo econômico mostra que o payback esse tempo de retorno desse investimento é muito elevado e desta forma acaba por inibir a prática do reuso em nível de microete em nível predial muito embora embora a gente esteja numa região de escassez hídrica muito embora a gente tenha muitas vezes a cobrança de tarifas que são maiores em função dos problemas nos nossos reservatórios que muitas vezes essa água de reuso que poderia ser melhor aproveitada infelizmente não é especialmente pela baixa tarifa de água e de esgoto aqui em alguns estados então se a gente olhar no tocante a microete mais para um outro outra rota tecnológica uma outra possibilidade já com maior área mais no campo mais numa zona periurbana a gente observa que outros recursos já poderiam ser pensados na recuperação a própria água como eu falei mas aí já tem-se a possibilidade de recuperação melhor do nitrogênio do fósforo na forma de fosfato e do próprio lodo para ser retornado para esse campo esse nitrogênio e esse fósforo para ser usado por exemplo na produção de alimento para ser utilizado aí na própria irrigação obviamente quando a gente utiliza vamos supor uma wetland nem apesar de ser um sistema uma solução baseada na natureza essa planta não é capaz de transformar de reter todo o nitrogênio e todo o fósforo que está ali presente na água residuária então nas wetlands essa conversão do nitrogênio presente na água residuária em biomassa verde muitas vezes ela é menor do que 10% da carga de nitrogênio afluente ao wetland que portanto a gente tem que pensar se a gente vai realmente querer o retorno desse nitrogênio e desse fósforo de outros usos para além da própria cultura da própria biomassa utilizada ali no sistema de wetlands mas desta forma me parece mais interessante essa questão da recuperação de recursos oferece mais oportunidades para a questão da recuperação de recursos então isso aí em nível individual por exemplo um sisteminha de tratamento do tipo wetland com dois reservatórios de água potável e água de reuso ali a separação de correntes a própria a questão do melhor reaproveitamento dessas águas cinzas e a depender do tipo de sistema de tratamento e do tipo de descentralização a gente pode inclusive partir para uma recuperação de recursos mais direta como as que estão ali sendo discutidas no próprio canal do Salomão do eco saneamento ou saneamento com foco em recursos utilizando-se aqui ou um sanitário com separação de urina e de fezes do tipo hídrico ou do tipo C e as diferentes possibilidades de recuperação desses nutrientes em grandes quantidades por exemplo dentro do campo isso aqui é um tanque de urina sendo lançado para a produção agrícola ou em nível mais individual como esse aqui que foi um trabalho de um aluno meu de doutorado desse reaproveitamento da urina para a produção de milho para a produção de mamona na época que a mamona estava em evidência no nosso país então para isso a gente vai ter que mudar um pouco nosso olhar para a recuperação de recursos e esse olhar para por exemplo a viabilidade do reuso em microets a gente pode ter como vantagens a redução da tarifa obviamente da água de esgoto do condomínio novos modelos de negócio especialmente para aqueles que estão ali se formando em engenharia ambiental civil engenharia sanitária ambiental etc não só para a operação dessas microets mas também muitas vezes para estarem diretamente em modelos de negócios das grandes estações de tratamento e os diferentes recursos que as mesmas oferecem realmente tem que se trabalhar nos números e ver nichos de mercado oportunidades contribuição também desse reuso por exemplo no aumento da resiliência hídrica desses condomínios para não ficarem tão dependentes do fornecimento de água das companhias de saneamento e muitas vezes com tarifas que o condomínio acaba sentindo baque muitas vezes nas suas receitas uma contribuição positiva na manutenção da rede coletiva sustentabilidade financeira e ambiental do condomínio e outras coisas que certamente vocês poderiam colocar quais são os desafios normatização de projetos já se avançou um pouquinho com a última norma da ABNT que contempla um pouco da questão do projeto hidrossanitário de água cinza padrões de reuso compatíveis também com as diferentes com as diferenças regionais isso é importante que o padrão se a gente pensa no padrão nacional que a gente não pense somente para aquelas cidades maiores de maior capacidade de pagamento mas a gente pense para todas as cidades distribuídas de norte a sul no nosso país legislações mais específicas no tocante ao uso de solo prevendo a questão do reuso prevendo a questão de infiltração enfim várias outras coisas como eu falei o custo da água inviabiliza o reuso em elevado payback e quem sabe se a gente pensa por exemplo uma isenção de ICMS para sistemas que prevêm ou que vão impulsionar a questão da recuperação de recursos então como conclusões que o setor oferece muitas oportunidades e também desafios né e que obviamente que é fundamental a melhoria na capacidade de gestão dos sistemas de tratamento cuidados com a centralização de sistemas e também com a escolha da tecnologia de tratamento obviamente principalmente se a gente pensa na recuperação de recursos que é importante a cultura da gestão operacional em ETS da mesma forma que se tem essa cultura em nível industrial de auditoria de colocação de indicadores de um planejamento estratégico das estações individuais e também das rotas tecnológicas né recuperação de recursos ajudará na universalização do tratamento de esgotos e que é dependente do porte e rota tecnológica adotada mas está pronta para aumentarmos a nossa experiência em ETS quer em biogás quer em reuso de águas quer na questão dos nutrientes e outras possibilidades que a gente comentou né sempre observar que o melhor de mim está aqui no vaso sanitário né então a gente tem que pensar em formas de aproveitar essa energia esses nutrientes que a gente está muitas vezes perdendo essas várias oportunidades tá a gente pode usar esse vaso sanitário para outros usos também importantes né como perder peso e nosso apelo político né que muitas vezes a gente pode mudar inclusive a figurinha aqui do Trump para outros aí né e que a gente tem esse trabalho né de difusão do conhecimento na área de tratamento de esgotos de bioenergia de saneamento né nós criamos em junho do ano passado esse canal conversa sobre saneamento etc que é um canal do YouTube do Instagram do Facebook eu convido a todos para conhecerem esse projeto do mesmo jeito que certamente conhecem o projeto do professor Salomão tá que muito material tá sendo disponibilizado lá na área de tratamento não só nas minhas das minhas aulas mas também outras lives outros webinars outros materiais em várias temáticas né importantes aqui para essa discussão eu convido também a todos para conhecerem um pouquinho desse trabalho desse livro produzido em uma rede de tratamento de esgotos descentralizados que eu tive oportunidade de coordenar que é a Rented tá e tem no site do Prozab é só digitar Prozab no Google e livros Prozab o primeiro que está lá é esse aqui que está de forma gratuita para vocês verem eu acredito que é um livro bastante recente e que traz um conteúdo bem interessante para ser utilizado por vocês nas diferentes finalidades então com isso eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade e passar a palavra para a Ana Silva e para o professor Salomão e me colocar à disposição para as perguntas muito obrigado obrigado professor André sua palestra muito inspiradora queria incentivar os nossos colegas que nos assistem nesse momento a registrar as suas perguntas para que a gente daqui a pouco possa fazer após a fala da professora Ana Silvia nós fazermos um excelente debate aqui tá então professor André o senhor poderia interromper sua apresentação por favor antes de passar aqui a palavra para a colega Ana Silvia eu gostaria de convidar a todos os colegas que estão aqui nos assistindo fazer suas inscrições aqui no nosso workshop gestão de recursos hídricos e saneamento o papel do reuso de água na agricultura então um evento que estamos organizando que vai ser entre o dia 12 a 16 de julho de 2021 então pessoal esse evento é um evento fantástico nós estamos trazendo o que há de melhor do Brasil de Portugal da Espanha e de Israel então o evento está imperdível então gostaria de convidar vocês a fazer suas inscrições esse evento nós vamos discutir como regiões com problemas crônicos de água exemplo de Israel alguma região também a região da Espanha conseguiram contornar seus problemas de escassez de água por exemplo através do reuso e também através da gestão de recursos hídricos e também temos também com esse objetivo é mostrar que entre as áreas de gestão de recursos hídricos saneamento e agricultura irrigada existe uma coisa muito estreita entre ambas certo e que o problema de um pode ser a solução de outro e que nós queremos fazer a integração dessas áreas então um dos objetivos do nosso evento é este então por favor se inscreva já coloquei aqui nos destaques aqui no nosso chat o site onde vocês podem fazer as inscrições tá bom então sem mais delongas eu passo aqui a palavra para a colega Ana Silvia Ana muito obrigado mais uma vez é um prazer tê-la conosco eu que agradeço Salomão agradeço pelo convite pela oportunidade de poder participar compartilhar agradeço a palestra brilhante do André que acho que foi uma verdadeira aula foi acho que ele conseguiu percorrer todos os aspectos da questão operacional e ainda trazer um pouco mais de reflexão para a gente então queria agradecer bom aí eu vou começar aqui a minha intervenção dizendo que para quem assistiu deve estar aí pensando meu Deus e agora o que eu vou fazer da minha vida porque com essa com todos os aspectos que o André mostrou aí em termos operacionais e nossa qualidade de gestão e tal a gente olha para isso e fala meu Deus e agora o que eu faço então realmente eu acho que foi a palestra do André foi bem um alerta também teve esse caráter educacional de ensinar a aula que ele deu mas também nos coloca um alerta muito grande do que queremos para onde vamos para onde devemos ir ele mesmo colocou muito bem a questão do novo marco legal que independente dos prós e contras sem dúvida nenhuma é uma luz no fim do túnel se apresenta como como uma uma situação que pode nos levar nos levar para o outro caminho e aí a minha a minha intervenção aqui eu vou fazer basicamente em três em três linhas enquanto o André estava apresentando eu estava aqui fazendo algumas anotações então a primeira linha que eu vou colocar é para mim para mim Ana Silvia onde é que está onde é que onde qual é a base qual é a base do nosso problema e que no meu ponto de vista é essa mesma base que vai nos levar para 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 situações melhores né então eu acho que a base disso tudo o nome é educação então André citou muito bem a questão do planejamento André eu também costumo falar muito isso assim no Brasil a gente parece que não existe a palavra planejamento né parece que a gente não sabe o que é isso parece que a gente não sabe qual é o conceito qual é o significado e a gente realmente não planeja nada nós não aprendemos a planejar nem as coisas da nossa vida né então a nossa conta bancária a gente tem dificuldade de planejar isso é uma característica nossa isso é cultural né então estão vindo aí as crianças para nos mostrar que é possível planejar e nas escolas aí hoje em dia a gente já tem uma abordagem maior em termos de planejamento falo pelo meu filho de 10 anos que tem absorvido essa questão do planejamento nas escolas na escola e aí isso tudo permeia a educação ou a falta dela e essa educação em qualquer instância então nós temos aqui falando basicamente de sistemas de esgotamento sanitário e quem é que faz essa prestação de serviço é uma prestadora é uma uma empresa independente do seu nível municipal estadual público privado é uma empresa que faz essa prestação de serviço essa empresa então é composta por gestores e operadores então nós estamos falando aqui de uma característica técnica e de uma característica de gestão e ainda temos a sociedade civil que são os usuários em geral então nós temos aqui uma necessidade de capacitação uma necessidade de educação que permeia todas as áreas do nível mais baixo ao nível mais alto então essa capacitação em inglês o termo é capacity building e quando a gente traduz esse termo capacity building a gente traduz simplesmente para a palavra capacitação mas tem um building que dá uma característica de construção então dá um entendimento de construção ou seja a capacitação ela não ela não é estanque ela faz parte de uma construção no caso da sociedade civil na construção da sua vida do seu entendimento do que é isso no caso da companhia da prestadora de serviço do operador do gestor minimamente essa construção de conceitos dentro da sua atividade profissional então diante de todos esses aspectos relevantes aí que o André colocou eu vejo como a questão da infraestrutura como consequência disso tudo eu acho sinceramente assim na minha humilde opinião sinceramente eu acho que no Brasil a gente está indo pelo caminho errado o caminho que nós estamos levando é para o foco na infraestrutura e no meu entendimento a infraestrutura é consequência de um outro foco que é a educação é o planejamento é o entendimento essa educação ela vai direcionar o recurso para o lugar certo é essa educação que vai fazer o gestor atacar o problema da maneira como deve ser atacado é essa educação que vai fazer o projetista o operador e o construtor fazer a coisa da maneira mais adequada possível então eu acho que a infraestrutura que é a nossa tal universalização então quando a gente fala em universalização em 2033 nós temos que ter desculpa 90% como o André colocou 90% de 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 serviço de esgotamento sanitário prestado 90% da população então nós estamos falando de infraestrutura nós estamos falando que a gente tem que colocar em operação essa infraestrutura para coletar transportar e tratar o esgoto da maneira correta ou para a disposição final ou para o caso da reutilização como o André também colocou então eu acho assim de novo na minha humilde opinião eu acho que devemos passar por um caminho que infelizmente nós não estamos levando em consideração na nossa política na nossa gestão que é o caminho da educação é o caminho da capacitação não a capacitação técnica estou falando de uma educação como um todo então esse é o primeiro aspecto que eu queria levantar que eu finalizo esse primeiro aspecto dizendo que no meu entendimento isso é uma mudança de alma a gente precisa mudar a alma da forma como estamos gerindo os sistemas no Brasil e essa mudança de alma é que passa por toda essa questão que eu falei da educação do planejamento da capacitação e etc percorrendo desde o nível mais baixo até o nível mais alto esse era o primeiro ponto que eu queria colocar para o debate o segundo ponto eu vou direto na operação então eu já operei sistemas de esgotamento sanitário gosto muito é uma prática que eu realmente gosto de operar rede operar tratamento estação de tratamento sinto um pouco de falta disso é a mão na massa é o dia a dia para mim era muito prazeroso quando eu fazia esse tipo de trabalho e aqui eu queria trazer o conceito desse eixo até chegar à operação como é que a gente faz um projeto de esgotamento sanitário como é que a gente chega até o ponto do operador ter que operar alguma coisa então primeiro a gente tem que ter uma concepção segundo a gente tem que ter um projeto terceiro a gente tem que ter uma obra para chegar lá no final na operação e eu tenho um aluno muito querido que é o Thiago e ele então falou uma vez ele é operador de sistema em São Paulo e ele falou professora eu ainda colocaria mais uma quinta coisa nesse eixo que é performar então eu agora coloquei essa outra coisa nesse eixo e sempre cito a fonte que não fui eu foi ele que falou isso mas eu peguei para mim então a questão da concepção projeto implantação operação ainda não acabou aqui a gente ainda tem que ter o desempenho como é o que o André colocou em relação aos parâmetros aos padrões de qualidade de água definidos pelas legislações pertinentes municipais estaduais e federal e etc bom então esse eixo no Brasil ele também funciona muito mal primeiro que concepção vamos dizer que o que o que que é isso oi de onde é que veio há muito tempo que a gente deixou de conceber né há muito tempo que a gente deixou de conceber a gente projeta sem a concepção a gente projeta porque o dinheiro acabou de chegar tem que usar esse dinheiro até semana que vem eu tenho uma planilha pronta e vou usar essa planilha pronta vou simplesmente mudar os dados às vezes a gente recebe um projeto até com o nome de outra cidade porque nem o nome da cidade o projetista mudou né então a concepção ela praticamente deixou de existir o projeto hoje temos planilhas prontas temos até programas que facilitam muito a nossa vida só que os programas não pensam os programas executam então tem que ter alguém por trás pensando pra executar o programa depois a gente tem a obra que muitas vezes demora 10 anos pra ser pra ser iniciada após a finalização do projeto e aí também levou um monte de outras coisas em consideração que infelizmente agora o projeto não contemplou e agora já era vai ter que chegar lá e fazer da forma como tem que ser feito e aí cai na conta do operador é o operador que é ruim é a operação que é mal feita é a operação que não tá boa né e eu particularmente acho uma maldade colocar isso na conta do operador porque pelo contrário eu acho que a operação ela inclusive resolve sérios problemas de projeto de obra de concepção uma operação bem feita ela consegue resolver muitos problemas porém de fato cai esse peso né na mochila na conta do operador e é ele que tem que carregar é o conceito de sistema de esgotamento sanitário que conceito é esse o que é sistema de esgotamento sanitário todos nós aqui enquanto alunos aprendemos dessa forma e nós professores ensinamos dessa forma coleta transporte tratamento e disposição final adequada então quando a gente vê um salto enorme nos números que o André mostrou em relação a tratamento e coleta então a gente tem 18% de efluente que é coletado e não é tratado então está errado não está certo isso o que é o sistema de esgotamento sanitário é do início ao fim então eu tenho a ponte Rio-Niterói que leva o Rio de Janeiro a Niterói e Niterói ao Rio de Janeiro o objetivo dela foi alcançado não foi? foi mas e se eu parasse essa ponte no meio no vão central não vou construir o resto eu não alcancei o objetivo então o conceito da ponte é levado aqui até lá estou fazendo uma analogia que eu considero importante para a gente entender o conceito de sistema de esgotamento sanitário e aí a gente chega a coisas do tipo tem consultoria né ah eu quero melhorar ou eu quero mudar a tecnologia de tratamento eu tenho aqui um biofiltro erado submerso mas ele não alcança uma boa qualidade essa tecnologia é uma porcaria era para alcançar 27mg por litro de DBO de efluente não alcança essa tecnologia é uma porcaria será que a tecnologia é uma porcaria ou aquele eixo não foi bem resolvido e ficou na conta da operação e a operação não consegue alcançar porque a tecnologia teoricamente ela alcança um efluente de muito boa qualidade mas aí a questão da capacitação aí também que o André colocou entra o operador sai o operador agora mudou é esse é aquele e não dá continuidade ao conhecimento do processo esse é o segundo ponto que eu queria colocar para o debate e o terceiro vou tentar ser um pouco mais breve apesar de ser a minha praia que é a reutilização então o André colocou aí vários vários aspectos de reutilização né e não somente da água que é minha principal área de pesquisa mas todos os outros aspectos aí de reutilização de subprodutos da ETI então a primeira questão que eu coloco eu volto lá naquele ponto um que é a questão da educação da capacitação do planejamento da mudança de alma que é o paradigma então nós temos um paradigma não é nós no Brasil o mundo inteiro a questão da rejeição natural em relação a tudo que é reutilizado né então nós temos aqui um caminho a percorrer se eu soubesse como eu diria mas nós temos aí alguns aspectos relevantes para isso e não é uma coisa simples é uma tarefa muito árdua que é essa transformação de paradigma eu tinha mostrado isso aqui para o André antes ele falou que era para eu mostrar aqui então eu vou mostrar uma cerveja vou colocar aqui bem não sei se dá para aumentar aí se ela uma imagem então vejam aqui é uma cerveja artesanal produzida com água reciclada então é uma IPA maravilhosa para quem gosta de cerveja para quem gosta de IPA então é uma IPA maravilhosa quem quiser depois conhecer um pouquinho mais desse projeto chama-se Vira é um projeto da Águas do Tejo Atlântico aqui em Lisboa e então o objetivo é exatamente mudar o paradigma é transformar o paradigma e aí é a forma como a gente vai fazer isso não somos nós engenheiros né gente acho que a gente o nosso papel é esse papel técnico e tal a gente tem que abrir aí para outros colegas de outras áreas nos ajudarem com esse marketing com essa transformação de identidade de entendimento de paradigma porque a reutilização ela é necessária ponto né como a gente vai alcançá-la aí são outros 500 precisamos construir essa cultura então é uma construção de cultura Israel aqui mesmo nesse canal do Salomão a gente teve aqui um debate muito bom sobre os aspectos de Israel e o Diego então já colocou logo né a gente teve a sorte ou azar de construir uma nação com essa característica de falta d'água então eles não precisaram fazer esforço para construir essa cultura acho que seu seu áudio abriu o Salomão então eles não precisaram fazer essa esforço para construir essa cultura a cultura foi construída naturalmente e no Brasil a gente tem uma falsa um falso entendimento uma falsa percepção de que a água está sobrando e no caso ela não está né então a gente precisa construir essa cultura e as companhias de água e esgoto quem fornece o serviço precisa construir uma relação uma relação de confiança uma relação sólida então a gente tem muita dificuldade de acreditar nós como usuários né a gente tem muita dificuldade de acreditar na qualidade do serviço então essa prestadora que presta um serviço de má qualidade que oferece uma água de má qualidade para o seu cidadão para o seu usuário que oferece um serviço deficitário de coleta e tratamento de esgoto é essa essa mesma companhia que quer apresentar reuso para essa população não vai dar certo a população vai continuar rejeitando então a gente precisa construir uma relação mais sólida de prestador usuário e aí entra a ciência e aí nós estamos vivendo um momento hoje no mundo inteiro onde a ciência está resolvendo o nosso problema então há os que acreditam há os que não acreditam mas é ela a ciência que está resolvendo a nossa vida estávamos aqui nos bastidores antes falando por exemplo sobre a vacina então quem é que resolveu a vacina foi a ciência então é um momento importante para a gente valorizar a ciência entender a necessidade da ciência e estamos aqui nós três três pesquisadores para dizer que como é importante a inserção da ciência que o papel da universidade em todos esses aspectos o papel da universidade no Prozab por exemplo que o André já citou o livro da rede que foi praticamente uma continuação do Prozab o Prozab durou pouco mais de dois anos de dez anos desculpa e foi responsável por uma grande transformação em termos de saneamento no Brasil em todas as áreas vou falar especificamente do esgoto que foram os editais que eu participei do Prozab todos no tema esgoto desculpa no meu doutorado eu participei no tema lixo porque era tratamento combinado de esgoto com lixo de água então o Prozab teve um papel importantíssimo em termos de consolidação de conteúdo consolidação de conceito de informação e a ciência também teve um outro papel muito importante na questão operacional que foi a rede nacional de capacitação e extensão tecnológica em saneamento ambiental que infelizmente durou pouco tempo durou somente um edital mas que deixou aí também o material material didático e tal e o nosso objetivo naquela época então 2007 mais ou menos que iniciou a gente tinha o objetivo de capacitar operadores chão de fábrica nível 1 e nível 2 nível 1 era fundamental e nível 2 nível médio então esse era o nosso grande objetivo foi um trabalho maravilhoso que foi foi coordenado na nossa na nossa região sudeste que era o Nucase que foi coordenado pela UFMG e que vale também ser ressaltado aqui nessa conversa ainda em termos de reutilização eu vou deixar só mais duas coisas aqui também para reflexão e para fomentar o debate uma delas é a questão das perdas como o André colocou aí muito bem e que o canal aqui do Salomão também vem abordando bastante essa questão das perdas então as perdas no meu entendimento a gente vem fazendo reuso considerando perdas de 30 40 50 60 70% na rede perda de água e aí eu acho que a gente é a mesma coisa que você fazer uma receita e aquelas receitas receita de cozinha que sugerem que você usa casca de melancia usa casca de abacaxi e aquilo que você ia jogar fora você pode fazer um bolo maravilhoso com a casca da ananás você pode fazer um prato maravilhoso com a casca da melancia só que essa pessoa que está fazendo essa receita joga o arroz do almoço fora então acho que é um pouco essa relação aí com a questão da perda então a gente fazer a reutilização e está perdendo o almoço o arroz do dia a dia e essa era uma coisa que fica aí para reflexão e mais a outra coisa é sobre a economia círculos que foi uma doutrina socioeconômica que foi levantada por Pierre Leroux em Paris século XVIII e que considerava que era valorização dos esgotos foi um período que a gente ainda teve muita valorização dos esgotos até mais ou menos um pouco após a revolução industrial onde a área as áreas disponíveis para as fazendas de esgoto não eram não existiam mais porque a população cresceu então o olhar foi colocado na questão da tecnologia e aí do avanço tecnológico a reduzir os espaços e então gerar influentes de boa qualidade para lançamento em corpos hídricos e aí perdemos então o interesse pela valorização dos esgotos só que isso o esgoto foi valorizado durante mais de 5 mil anos 3 mil anos antes de Cristo e 2 mil anos 1900 anos após Cristo nessas civilizações que vieram de lá para cá e aí chegou nessa parte aí da revolução industrial a gente perdeu o interesse pela valorização mas essa valorização era tão grande que essa economia círculos que foi cunhada por Pierre Leroux que era essa doutrina que propunha então que o Estado em vez de cobrar impostos recolhesse as fezes de tão valorizado que era o esgoto porque sabia do seu interesse econômico para a fertilização dos campos das fazendas de esgoto etc até mesmo Vitor Hugo colocou na sua na sua obra Le Miserable colocou essa questão da economia círculos e é o que hoje chamamos de talvez de economia circular né muitos alguns séculos depois a gente chama isso de economia circular então eu vou deixar aqui vou encerrar os meus comentários e os meus comentários então se pautaram em três pontos principais que seria essa questão da educação a operação propriamente dita e a própria reutilização excelente professora Ana muito obrigado pelos seus comentários aqui nós já temos algumas perguntas aqui do pessoal que está nos acompanhando queria estimulá-los tá a fazer mais comentários aqui no nosso chat e eu gostaria de fazer um agradecimento especial a todos vocês que estão nos acompanhando aqui então deixa-me ver aqui queria agradecer aos colegas do Acre tá da Universidade Federal do Acre o pessoal de Alagoas da Casal da Universidade Federal de Alagoas da Consultoria Ambiental que está nos acompanhando pessoal da UNEAL sejam todos bem-vindos os colegas de Manaus aquele abraço sempre um prazer tê-los aqui conosco tá pessoal também da Bahia que sempre está aqui prestigiando os nossos eventos os colegas também aqui do Ceará sejam todos bem-vindos os colegas da Cagesse do Instituto Federal do Ceará tá da Universidade Federal do Ceará sempre um prazer os colegas aqui do de Brasília da Faculdade Ayanguera de Brasília é um prazer tê-los conosco os colegas também aqui do Espírito Santo do Goiás os colegas também do Maranhão da Universidade Federal da Estadual também os colegas também de Minas Gerais da UFLA sejam todos bem-vindos os colegas da é do Mato Grosso é sempre um prazer tê-los conosco pessoal também do Pará seja muito bem-vindo os colegas aqui da Paraíba da Universidade Federal do Campina Grande da Estadual da Paraíba da Federal da Paraíba os colegas do INSA tá os colegas também do Pernambuco sempre tá aqui nos prestigianos os colegas também do Piauí Paraná sejam todos bem-vindos os conterrâneos da grande amiga Ana dos Cariocas sempre um prazer tê-los conosco os colegas também do Rio Grande do Norte sejam bem-vindos Rondônia Roraima os colegas também do Rio Grande do Sul é sempre um prazer recebê-los os colegas também de Santa Catarina sempre presente aqui nos nossos eventos os colegas do Isegipe sejam bem-vindos os colegas também de São Paulo tá e Tocantins é sempre um prazer tê-los aqui então vamos aqui para a nossa abordagem a gente tem aqui um comentário da Selma Silvia tá ela fala os wetlands construídos podem armazenar o nitrogênio e o fósforo no solo para serem utilizados posteriormente isso vai depender do tipo de meio de suporte planta e forma de operação aqui eu acho que ela esqueceu da interrogação mas é uma pergunta pela pergunta vai depender sim mas como a maior parte dos wetlands que a gente vem operando projetando operando são wetlands em fluxo contínuo ali o que acontece é que essas plantas elas têm uma capacidade limitada de capturarem esse nitrogênio e esse fósforo presentes nos esgotos então a depender da planta pode ter ali uma capacidade um pouco maior menor mas os números que eu que eu olhei até mesmo da experiência do grupo lá da Federal de Santa Catarina um colega professor Pablo Cezerino inclusive teve aqui no canal do Salomão também há um tempo atrás esses números são de que essa capacidade ela não excede 10% do nitrogênio por exemplo presente no esgoto então de fato como é um fluxo contínuo ele está 90% vamos pensar assim desse nitrogênio ainda está lá no lá no efluente final obviamente que a gente pode ter eventualmente um pouco mais de transformações a depender da forma como esse wetland é projetado a gente pode ter transformações maiores por exemplo de processo de nitrificação desnitrificação que podem acontecer e obviamente vai diminuir a carga de nitrogênio efluente mas tudo isso vai depender da do projeto e da operação do wetland não da planta a planta tem uma capacidade limitada de até 10% certo ok professor André excelente aqui tem uma pergunta do José Antônio Ferreira mas antes de antes disso eu gostaria de registrar aqui os parabéns que todo o público que está nos acompanhando está fazendo a você André também a você pelas colocações que você tem feito aqui durante esse evento então aqui José Antônio Ferreira ele coloca porque nos países desenvolvidos se usa ludo ativado no tratamento secundário e aqui se insiste no sistema UASB ainda ainda para a mesma pessoa nós somos engenheiros o Antônio também o José Ferreira desculpe o José Antônio Ferreira fala somos nós engenheiros que temos que ensinar que toda água é de reuso isso aí foi para a Ana desde o início do planeta a água é a mesma ou estou errado bom então vou responder primeiro na ordem depois eu passo para você na realidade a tecnologia de ludo ativado é uma tecnologia em termos de estações mais centralizadas é uma tecnologia mais antiga do que por exemplo de reatores UASB e isso se dá pela pela capacidade dessa rota tecnológica de remover grandes quantidades de matéria orgânica nitrogênio e fósforo para grandes vazões então como principal vantagem se tem a boa eficiência mas como principal desvantagem das tecnologias é uma tecnologia que demanda muita energia que produz muito lodo que demanda uma automação uma capacidade de operadores em termos de educação de controle de automação muito maior do que tecnologias por exemplo como as citadas de reatores UASB os reatores UASB eles eles vêm na realidade sendo incorporados até mesmo nessas estações que tem sistemas de lodo ativado em reformas dessas estações muitas delas vêm contemplando a inclusão de reatores UASB a montante dos tanques de eração substituindo por exemplo o decantador primário por reatores UASB a grande vantagem com isso é que a maior parte da matéria orgânica é removida na ausência de oxigênio consequentemente não demandando a eração e custos mensais ali com essa eletricidade e produzindo biogás e o que não é removido no reator UASB é removido nesse tanque de eração o resto da matéria orgânica se quiser nitrogênio fósforo etc algumas estações mais modernas de tratamento de esgotos vem sendo surgiram como uma alternativa a essas estações de lodo ativado por exemplo sistemas de granulação aeróbia que é o conhecido comercialmente como Nereda a grande vantagem da tecnologia Nereda que já temos algumas estações aqui no Brasil é que se demanda menos energia se demanda menos área e você tem a capacidade de remover simultaneamente carbono nitrogênio e fósforo em um único sistema em um único reator não demandando recirculações de lodo unidades específicas etc então a ideia é de que contudo a tecnologia Nereda não pode ser implantada para toda condição porque normalmente só é vantagem a implantação dela para grandes estações de tratamento e como eu mostrei na minha apresentação o nosso padrão de tratamento de esgotos ainda é muito descentralizado portanto para essas estações e mesmo grandes estações vem se trabalhando com rotas alternativas de tratamento de menor custo operacional de maior facilidade de operação e manutenção e nesse sentido vem se utilizando bastante o reator ASB associado algumas vezes a pós-tratamento o grande problema eu sou um fã de um reator ASB e sou fã pelas grandes vantagens dessa tecnologia em relação a outras tecnologias como o lodo ativado o grande problema muitas vezes é que a gente está querendo comparar laranja com banana o reator ASB todo mundo sabe que reator ASB vai remover no máximo 70% de DQO não vai remover nitrogênio não vai remover fósforo e não vai remover micro-organismo patogênico beleza vamos implantar o reator ASB beleza mas a gente tem que pensar no que a gente vai colocar de tratamento ajusante do reator ASB e que muitas estações vem se fazendo uma simples cloração do efluente do reator ASB então e aí atrelado ao fato de que nas estações de lodo ativado por exemplo ou outras tecnologias como como Nereda se investe muito em controle e operação do sistema então eu tenho sensores de oxigênio de nitrogênio no efluente de DQO monitoramento online ali da concentração tenho flexibilidade operacional tenho um sistema supervisório ali de controle ajustando os níveis de aeração os tempos nas fases aeróbias anaeróbias do processo por exemplo embatelada sequencial e no reator ASB muitas vezes eu não tenho nenhum operador eu não tenho nenhum controle sobre descarte de lodo eu não tenho nenhum controle sobre o pré-tratamento tratamento preliminar entra areia diminui tempo de detenção hidráulica né então às vezes a comparação é uma comparação muito desigual né e que muitas vezes é onde entra a questão da cultura da gestão da operação da estação de tratamento e onde a Ana coloca da cultura do pensar do projeto né do pensar de que é é vamos pensar um pouquinho mais aqui vamos para para trás né será que o grupo da UFMG desenvolveu um trabalho muito legal lá em Minas Gerais eles pegaram algumas estações de tratamento e eles foram vendo formas de melhorar a questão do projeto e da operação então ao invés da gente ter aquela coisa de que eu vou projetar um gradeamento manual médio com 45 graus se pensou em determinadas situações de substituir esse gradeamento por um gradeamento mecanizado fino por exemplo seguido de ultra fino ao invés de eu ter uma caixa de areia que em todo o Brasil é padrão de ser aquela prismática retangular a gente sabe que para baixas vazões eu tenho muita dificuldade de remoção de areia para pequena para no início de operação como eu tenho uma menor vazão eu vou ter uma menor velocidade horizontal ali consequentemente eu vou ter uma menor velocidade de sedimentação consequentemente além de areia vai cair matéria orgânica vai começar a gerar problema de odor na estação de tratamento então eles viram que para determinadas situações eu posso substituir esse canal por uma caixa de areia por exemplo uma caixa de areia aerada um lavador de areia apresentando opções tecnológicas na fase de concepção muitas vezes ali para melhorar a operação da estação como um todo então assim é muito importante que quando a gente vai discutir essa coisa toda a gente também discuta esses aspectos menores mas que interferem imensamente no afluente final então imagina você está comparando às vezes um operador que é um graduado que recebeu treinamento que fala não sei quantos idiomas muitas vezes que opera uma estação dessa na Holanda por exemplo e vai comparar com o Chiquinho o Zezinho que muitas vezes não sabe às vezes nem lê que está operando a estação e com muito boa vontade muitas vezes eu achei maravilhoso uma ida minha numa estação às vezes um operador ali com o jeitinho dele quis me explicar o tratamento do esgoto sabe assim bonitinho e tal e eu fiquei emocionado no sentido de ver que ele estava dando melhor mas falta treinamento falta base e que lembremos que um operador às vezes de uma estação ele está respondendo pela qualidade do rio todinho ali que está recebendo aquele esgoto às vezes um conjunto de operadores de uma estação de tratamento de água são responsáveis pela água que está sendo ofertada para milhares de pessoas então olha a responsabilidade que essas pessoas gravou a ideia da cultura da gestão a cultura da auditoria a cultura do indicador a cultura da gente transformar de fato as estações de tratamento como unidades de um olhar mais preciso de um olhar mais frequente mais constante que elas são muito importantes tá bom então eu passo a bola para a Ana para responder a outra pergunta acho que o André tocou no ponto eu tinha anotado aqui algumas coisas também que eu ia falar sobre isso mas acho que você tocou em todos os pontos brilhantemente a única coisa que eu incluiria aí nessa discussão do ASB é a forma como ele é chamado também então por ele ser um processo biológico ele é considerado como uma etapa secundária porque o cerne da etapa secundária é ser um processo biológico enquanto a etapa a etapa primária é ser um processo físico no entanto o reator o ASB por ter o processo biológico anaeróbio que é o que o que apresenta o seu mais baixo desempenho porque os micro-organismos anaeróbios tem um metabolismo mais baixo mas ele também tem a câmara de decantação que é o processo físico que está incutido dentro da tecnologia do reator o ASB então quando a gente chama ele de secundário de biológico inevitavelmente as pessoas acabam por compará-lo com o lototivado que é um processo também biológico mas como o André muito bem colocou essa comparação é cruel ela realmente ela não pode não pode acontecer mas vou me limitar aqui a essa questão do ASB do lototivado e vou passar para o que me cabe então a pergunta do José Antônio somos nós engenheiros que temos que ensinar que toda água é de reuso desde o início do planeta a água é a mesma é exatamente isso então ele está aqui inclusive sugerindo para eu tomar um vinho do porto para eu ir ao porto amanhã eu vou ao porto amanhã tá e prometo que eu vou tomar um vinho em sua homenagem eu estou aqui em Praga que é bem pertinho do porto e amanhã a gente vai lá fazer um passeio mas enfim então José Antônio a questão é exatamente essa inclusive os pesquisadores os artigos internacionais colocam como desafios para o reuso são desafios que estão muito aquém do nosso entendimento no Brasil o que eu quero dizer com isso nós temos desafios muito muito rasteiros ainda que os países desenvolvidos já resolveram então uma das grandes questões que eles colocam é a água é uma só a água é uma só no seu ciclo hidrológico como você bem colocou e a água também é uma só independente da sua fonte então inicialmente a gente chamava a água de reuso de refluente depois reuso de refluente tratado para dar uma melhorada na situação e hoje a gente sabe muito bem que a água é só ela é uma só e até o termo reuso a gente tem alguma tendência em deixar de usar esse termo é água de fonte alternativa vem sendo um termo mais utilizado do que a água de reuso até para minimizar esse impacto da rejeição e facilitar o entendimento de que a água é uma só então nesse conceito de que a água é uma só é tratar o esgoto como a água com o mesmo critério com o mesmo rigor com o mesmo tipo de gestão então eu trabalhei em companhia de saneamento tem muitas pessoas aí que são de companhia de saneamento eu era da turma do esgoto e tinha a turma da água a gente falava que até a turma da água era mais elegante que a gente a turma do esgoto andava mais mal vestida e tal e a turma da água andava mais elegante então o que a gente tem que fazer é juntar é uma coisa só o departamento de esgoto e o departamento de água nas companhias eles tem que se fundir eles tem que ser uma coisa só porque muitas vezes as soluções serão mais bem avaliadas porque a turma da água ela vai sempre pensar num outro ponto de captação um ponto de captação mais distante que talvez aumente consideravelmente a altura manométrica a altura geométrica o custo de bombeamento e a própria distância horizontal e que isso então leva a uma questão que o reuso poderia resolver porém como essas essas dois não conversam bem então as soluções muitas vezes são soluções estanques e essas soluções poderiam ser dinâmicas quando a gente entende que a água é uma só e esses dois departamentos poderiam ser fundidos então eu vou parar poderia falar mais um pouquinho mas eu vou parar por aqui para deixar outras perguntas Obrigado Ana antes de passar para as próximas perguntas eu também gostaria de convidar todos vocês que nos assistem a estar conosco na próxima semana nós temos duas webinars a primeira é terça-feira dia 15 às 19 horas nós vamos discutir gente o aproveitamento e a gestão compartilhada de águas de aluviões de rios intermitentes no nordeste brasileiro então eu convido a vocês a estar conosco é um tema é um tema muito interessante pouco explorado tá então no nordeste brasileiro nos nossos rios nós temos rios que tem aluviões extremamente generosos que contém grandes quantidades de água e que nós não estamos sabendo aproveitar de maneira adequada essa água armazenada nesses aluviões então eu queria convidar vocês a estar conosco nós temos um trabalho muito interessante que é feito pela Universidade Federal do Pernambuco com relação ao tema tá e já na próxima sexta-feira tá que é o dia 18 às 15 horas tá nós vamos tratar do tema de salinização de água do mar o que Israel pode nos ensinar então nós estamos convidando um colega lá de Israel ele é uma autoridade nessa parte de desalinização então convido a vocês estar conosco né para fazer esse debate e vamos aprender como Israel vem utilizando essa tecnologia né em grande escala e porque hoje eles utilizam essa tecnologia tá então convido tá feito e já passo aqui para a pergunta do professor Fernando Guimarães é para o professor André ele disse professor André obrigado pela brilhante palestra mostrou algumas oportunidades né perdidas né as novas normas de referência da ANA para os novos contratos e concessões de maneira geral pode ser um caminho olha eu 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 acho que sim sabe eu acho que que é muito importante essa esse balizamento da 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 ANA em relação a a a todo toda forma de de licitação de contratação inclusive em relação a a colocação de metas de cumprimento não só de no tocante a a a implantação do sistema de esgotamento sanitário como um todo mas também tratamento e atrelado eventualmente a reuso recuperação de recursos então eu acho que seria seria muito importante essa esse balizamento já em nível de edital né edital de licitação acho que seria seria sim o caminho eu eu não eu não trouxe isso na minha apresentação mas já que veio a questão da ANA né e tal e toda essa questão do marco regulatório é muito importante para a questão do dessa temática da parte de geração de tecnologia de implantação de determinadas coisas que são novas para todos por exemplo essa 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 questão da recuperação de recursos querendo ou não ainda é muito novo apesar da discussão ser antiga mas as nossas experiências ainda são muito pequenas né assim a gente tem coisas muito pontuais da da questão do reuso de águas a gente tem um sisteminha aqui tem um sisteminha ali mas assim enquanto política a Ana saiba disso muito mais do que eu a gente a gente tem ali uma contagem nos dedos ali e se a gente trazer isso em termos de representatividade do potencial que a gente de reuso e de fato que a gente está fazendo é ínfimo né e aquilo que eu comentei na questão do biogás a gente tem que aumentar a nossa experiência do reaproveitamento de biogás nas nossas estações de tratamento e também dos outros nichos de mercado que o setor do saneamento básico oferece nessa questão inclusive de vários modelos de negócio como eu comentei da mesma forma por exemplo que a Sabesp já vem fazendo em São Paulo em relação a recuperação de alguns subprodutos do tratamento ou seja Sabesp eu eu sou especialista em coleta e tratamento de esgotos agora empresa ABCD eu tenho esse nicho aqui é do meu processo que eu gostaria de descentralizar ou na questão do lodo ou na questão do biogás e na questão da água o próprio sistema aquapola é um é um é um resultado é um é resultado desse desse processo todo de descentralização muitas vezes então a eu acho que é é muito importante esse tripé entre os órgãos como a ANA como as agências reguladoras como os órgãos ambientais né é importante muito a questão das das empresas entre as quais as companheiras de saneamento e é muito importante também a participação da academia nesse processo né então a academia ela ela é importante de estar nisso aí mas obviamente que na celeridade que as companheiras de saneamento precisam e é importante também ter a participação desses órgãos que vão legislar para facilitarem uma eventual implantação desses sistemas de recuperação de recursos ou seja vamos vamos pegar a questão da 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 água né há um tempo atrás se ventilou uma possibilidade de ter turbidez zero né assim da água de reuso ou um limite muito difícil de se alcançar com as tecnologias usuais de tratamento sem utilizar por exemplo sistemas de membrana então se se aquilo tudo tivesse virado uma lei né como é que a gente de fato ia fazer com que o reuso de água se tornasse uma prática no Brasil né então um trabalho que foi aí de 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 entre os quais a Ana aqui presente né que ajudou muito nisso aí né em dar um passo um passo atrás e a gente repensar um pouquinho esses limites a questão do lodo né se criou a Conama 375 que felizmente é foi reformulada e que agora oferece uma oportunidade maior de reaproveitamento do lodo que até então era uma legislação tão difícil de se atender que pouco se avançou e isso vai para além de do biogás né para além de outras coisas então é muito importante esse tripé entre a academia para geração de conhecimento de tal oferecendo para as empresas esse esse olhar técnico que muitas precisam né as empresas para muitas vezes trazerem os problemas para estarem ali junto com com o olhar da operação para ver aquilo que é factivo aquilo que não é e os órgãos ambientais e agências reguladoras para tornar tudo isso uma realidade né para ajudar na realidade a se aumentar cada vez mais essa experiência nessa nessa temática então por exemplo nós nós no Brasil ainda temos temos cada vez mais mas ainda pouca participação da empresa junto com as universidades nesse processo muitas vezes financiando projetos de pesquisa né por exemplo a Holanda vou trazer um pouco da Holanda que eu tenho um pouco mais de conhecimento o sistema Nereda que eu falei foi uma parceria de uma empresa a Royal Rascone né com a Universidade Tecnológica de Delft né então isso surgiu vários outros sistemas de tratamento que surgiram na Holanda a própria Pax né que é a a Biotan que são as duas maiores empresas que comercializam por exemplo reatores anaeróbicos no mundo então todos os sistemas do do teopax né do todas as coisas ligadas ao ciclo do enxofre a parte de remoção de metais a parte de é é de é desenvolvimento de sistemas de tratamento para efluentes mais oleosos gordurosos então tudo isso é junto ali o setor de P&D dessas empresas com as universidades ali tem a participação dos órgãos ligados a recursos hídricos dos órgãos de meio ambiente ali na na Holanda então é por isso que o negócio caminha né o negócio porque porque é um trabalho conjunto e um trabalho salary então esses esses projetos são projetos muitas vezes de seis meses de duração de um ano e no final tem que ter alguma coisa pronta não pode ser só bababá não né então é por isso que o negócio funciona porque tem investimento tem a participação ativa das empresas ali junto com as universidades tá bom excelente posso completar Salomão rapidinho claro então acho que o André falou coisas aí interessantíssimas assim super importante que de novo eu volto a trazer aquela questão da mudança de alma né então a inserção da universidade a gente tem uma relação desgastada né a universidade tem uma relação desgastada com as companhias e as companhias com a universidade e a gente realmente precisa melhorar essa relação porque não tem ninguém melhor que ninguém tem características específicas de cada lado né então falando aí da legislação de reuso né que o André também comentou aí na fala dele então o estado de Minas Gerais por exemplo no meu entendimento traçou um caminho brilhante o estado de Minas Gerais fez a sua a sua normativa de reuso que foi publicada no ano passado no meio de 2020 julho por aí trilhou esse caminho todo com a UFMG então que é a universidade que está inserida naquele contexto que conhece o contexto daquele estado que levou em consideração características extremamente importantes muito mais do que simplesmente pegar pegar números que foi esse outro exemplo que o André deu aí da turbidez zero do coliforme zero que simplesmente pegou exemplos da Califórnia por exemplo e aí vai querer lavar a rua com coliforme zero com efluente de membrana né não existe então de novo é essa questão da alma da transformação da alma do entendimento né de se entender o que se pede então é a mesma coisa quando a gente pega uma pessoa às vezes mais idosa que não tem um bom entendimento de informática e aí acha que o computador pode fazer tudo e pede pro neto ah faz isso pra mim ele fala não vó isso aí não dá pra fazer o computador não faz isso ainda né então é esse entendimento do que está por trás das coisas então uma companhia de saneamento que quer que contrata uma consultoria pra dizer que não quer um biofiltro aerato submerso porque não alcança 27mg por litro de DBO no seu efluente final e ela própria companhia sugere uma membrana não entendeu o que que é não sabe o que que é uma coisa o que que é a outra e quando você fala de reuso ok então já que você quer uma membrana então a gente pode inclusive partir pra uma opção de reuso ah não reuso eu não quero dar muito trabalho então você vai pegar um efluente de membrana pra jogar fora né então é de novo essa questão da mudança de alma do paradigma do entendimento do conhecimento da educação da capacitação de todos os envolvidos e é só mais isso aí que eu queria completar obrigado Ana excelente aqui nós temos aqui né o Elias Adriano ele fala concordo com a professora Ana a educação e capacitação é o melhor caminho para suprir essas lacunas aí abaixo tem outra pergunta do Fernando ele fala professora Ana os municípios possuem muitos planos em diversas áreas muito embora desconectados será que a falta de gerenciamento indicadores inadequados e a falta de informação não é o grande gargalo sim acho que sim nós temos aí no Brasil dos nossos 5.540 570 municípios 80% deles tem menos de 30 mil habitantes 30 mil habitantes tem um condomínio da Barra da Tijuca no Rio de Janeiro então isso é óbvio que esses municípios de pequeno porte bem como o André colocou na apresentação dele as micro etes que são que é o peso maior das nossas estações de tratamento de esgoto e tal então eu acho que sim no Brasil a informação ela ela não é transversal apesar de estarmos aí na era do computador na era da internet na era da informação o acesso é fácil o acesso físico é fácil mas o acesso intelectual muitas vezes não é fácil é entender o que se lê é entender o que se debate entender o que se propõe então isso causa uma dificuldade de avanços então de novo eu fico aí na questão da educação na questão do planejamento da capacitação do entendimento é essa educação que vai levar inclusive o investimento para o lugar certo então por que o investimento só nas grandes cidades o investimento que também vai para os pequenos municípios não só o investimento de infraestrutura que eu eu comecei a minha fala sobre isso eu acho que a infraestrutura ela é consequência dessa transformação de alma que é o que eu tenho repetido aqui desde que a gente começou a falar então é isso eu concordo acho que é por aí sim eu queria só fazer só um pequeno comentário se você me permite fique à vontade professor André a tarde é sua e Diana olha só só corroborando com esse comentário da Ana que que educação é certamente é um é um grande vetor nessa transformação mas eu também gostaria de de colocar que que a gestão ela é ela é o segundo vetor tá o nosso problema não é um problema técnico é um problema de gestão a gente tem aí certamente um conjunto de de alternativas tecnológicas temos consultorias capacitadas operadores capacitados né muitas vezes é temos muito temos um desvio padrão de gestão muito grande no Brasil né nas companhias de saneamento temos companhias que tem toda uma uma gestão operacional consolidada é que que é referência posso citar por exemplo a Cagesse nesse nossa companhia de saneamento que é um parceiro e uma companhia de referência saúdo aqui a todos os colegas eventualmente presentes e também é gostaria de dizer que a gente tem em termos de gestão uma diferença muito grande um desvio padrão muito grande na gestão das prefeituras das municipalidades né então muitas vezes se a gente pega a gestão do saneamento básico a gente tem muitas vezes uma prefeitura que o setor de água é em um canto o setor de qualidade de água em outro canto outra secretaria o setor de esgoto é em uma secretaria X já os resíduos sólidos já são em outra então você muitas vezes tem uma total desarticulação entre essas ações de medidas estruturantes e não estruturantes dentro do município e o que se tem muitas vezes que eu pontuo como um grande problema dentro da questão da do conhecimento que a Ana pontuou que faz com que as prefeituras dos municípios muitas vezes não perca oportunidade de captação de recursos existentes aí né por essa inabilidade ali de de se fazer um projeto e de levar-se esse projeto no nível de detalhamento necessário para essa captação de recursos mas também existe uma perda uma descontinuidade de uma gestão para com a outra gestão então muitas vezes todo aquele conhecimento toda aquela bagagem que ela é acumulada ao longo de uma gestão se perde na outra porque às vezes é um terceirizado e com a mudança do prefeito vai vai para fora né muitas vezes vão pegar alguns estudos como os planos municipais de saneamento básico esse planejamento é perdido muitas vezes né são queimados vão pensar assim esses estudos para não não dar para outra gestão que é a oposição então assim se a gente não tiver na minha opinião uma uma centralização quer em nível estadual quer em nível federal dar uma centralização dessa gestão do saneamento básico em nível municipal a gente vai continuar na mesmice né e assim e eu acho que nesse aspecto eu acho que o novo marco regulatório ele dá um avanço porque querendo ou não nos lotes ali nos blocos todo mundo vai 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 estar no mesmo modelo de gestão né de quem vai ser o operador ali daquele lote do edital de licitação então assim eu eu acho que é um problema complexo né mas eu acho que a gente tem que ter essa cultura como eu venho pontuando da gestão tá gestão não é o nosso problema não é tecnologia nosso problema é de planejamento e de gestão tá bom excelente professor André muito obrigado aqui nós temos uma pergunta de Lucinda Lucinda pergunta professor André ótima palestra você considera frente aos parâmetros físico ou químico para melhor lodo como recurso em pirólise por exemplo sua unidade é sólidos totais vinculados à idade do lodo entendeu André ou não quer que eu repita é eu 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 compreendi mais ou menos aí eu acho que eu vou numa resposta aqui no rumo tá se eu não responder Lucinda né que fez a pergunta eu eu pediria pra você colocar novamente ou né eu vou tentar aqui dar minha a minha visão em relação a lodo pirólise enfim né é o o grande problema na questão do lodo é o seguinte é vamos pegar alguns exemplos que a gente que a gente conhece vamos pegar um exemplo do Reino Unido como é que é feito o gerenciamento do lodo lá no Reino Unido se faz uma não é feita essa esse ciclo completo do gerenciamento do lodo em cada estação de tratamento então o lodo ele é ele é desidratado vamos imaginar assim ou adensado ele é transportado para unidades centralizadas ali e nessas unidades centralizadas é feito todo um processo de pré-tratamento transformação anaeróbia ali desse desse lodo e transformado em energia elétrica etc o lodo é retornado para o campo enfim você tem um modelo mais centralizado tá vamos pegar um trazer para o Brasil o modelo que eu conheço um pouco mais que é o modelo da Sanepar então a Sanepar nas estações de tratamento muitas delas anaeróbias né o que é que a Sanepar faz a Sanepar faz um processo de compostagem desse desse lodo dando uma estabilização ainda maior do do lodo e também já ajudando na questão do da parte da higienização porque a higienização é alcançada com aumento de temperatura seguido de um processo de aplicação de cal e aí para o atendimento da antiga Conama 375 tinha todo um processo de controle de lote de qualidade fisico-química microbiológica do lodo treinamento lá para as pessoas que vão aplicar esse lodo todo o projeto de irrigação e tal lá do local de recebimento desse lodo rastreamento etc etc então havia a utilização de unidades de gerenciamento de lodo e essas unidades elas elas ou zonas de gerenciamento de lodo e elas são dispostas em locais contemplando ali um conjunto de estações de tratamento então é um padrão um pouco mais descentralizado e também o tipo de 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 sistema de de tratamento do lodo é diferente porque no exemplo do Reino Unido é um lodo mais aeróbio que precisa de estabilização e no caso do Paraná é um lodo anaeróbio que a estabilização já é maior pela tecnologia anaeróbia e se tem grandemente ali um atingimento mais bacteriológico mais em termos de higienização com essa compostagem seguida de caleação a pirólise é uma é uma uma tecnologia que certamente ela pode ser alternativa a esses processos anteriores que eu coloquei que ela tem uma uma boa capacidade de produção de 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 gás de síntese né por exemplo né mas mas o o processo da pirólise é tem alguns demanda de de alguns pontos anteriores ao próprio reator de pirólise que é exatamente o pré-tratamento da amostra do lodo é a umidade é um problema né tem que se ter um lodo de baixa umidade pra pra um bom funcionamento de um de um sistema de pirólise tem que se ter um a questão do material tem que ser quanto menor o tamanho melhor né pra facilitar a questão da transformação lá em gás de síntese por exemplo e você tem também alguns outros requisitos em relação a qualidade vamos supor em termos de sólidos inértos presentes portanto assim é um sistema que oferece oportunidades tá e especialmente no desenvolvimento de de sistemas de pirólise mais para o padrão de estação de tratamento que nós temos então qual é o problema o problema é que como as nossas estações muitas vezes são muito pulverizadas se produz muito pouco lodo então eu eu precisaria ou de um modelo de coleta desse lodo e centralização para a colocação de um de um sistema pirolítico né ali que pelo efeito da escala isso acabe melhorando a questão dos custos de implantação operação e manutenção e também todo esse esse pré-tratamento que é requerido de remoção de umidade etc de diminuição de tamanho de partícula etc etc para promover o bom funcionamento do reator então são são modelos eu gosto né eu apostaria na questão da pirólise também como uma possibilidade mas que esse modelo ainda precisa ser validado para o porte das nossas estações de tratamento né por exemplo e também se não vai ser utilizado de maneira mais descentralizada como seria um modelo de descentralização dessas estações da mesma forma como eu falei que existem para essas outras estações no Paraná ou no Reino Unido tá bom não sei se respondi mas enfim foi uma tentativa ok professor André muito bom gente a gente tem ainda algumas perguntas mas os nossos convidados tem alguns compromissos tá então eu vou pegar aqui mais duas perguntas tá é uma do Antônio Monteiro ele pergunta como podemos diminuir os impactos das desvantagens do reator o ASB com a sua baixa capacidade de suportar cargas tóxicas presentes no efluente urbano e os maus odores que emitem ok primeiro é em teoria tá em teoria o esgoto sanitário ele ele é um ele é um esgoto com baixíssimas concentrações de substâncias tóxicas tá então se a gente pegar as características do esgoto sanitário ele chega na estação com PH próximo da neutralidade com uma DBO da ordem de 400mg por litro né uma DQO da ordem de 700 800mg por litro nitrogênio amoniacal também em baixas concentrações é se você pegar metal pesado a concentração é muito baixa de metal pesado no esgoto não oferece nenhum tipo de problema de toxicidade para os reatores o grande problema é muitas vezes as interferências nessa rede de esgotamento sanitário ligações clandestinas tá de indústrias é muitas vezes é algumas empresas vem jogando é é esgoto de banheiro químico na nos postos de visita da 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 do sistema de esgotamento sanitário é tem o problema do lodo de fossa então o problema das águas pluviais na rede de esgoto aumentando a sobrecarga hidráulica dos sistemas o que eu quero dizer é que o reator ASB ele é um reator que ele cumpre o papel dele isso aí é fato né ele remove a a a a dexibem operado ele remove ali 60 70% da matéria orgânica que é o principal objetivo dele tá então ele cumpre esse papel se ele não está cumprindo é mais uma característica da operação do que propriamente muitas vezes da capacidade de tratamento dele muitos reatores eles estão sobrecarregados hidráulicamente e essa sobrecarga hidráulica muitas vezes é advindo de um tratamento preliminar inadequado é advindo muitas vezes de problemas de funcionamento nas elevatórias com maior vazão do que aquele é projetado e muitas vezes é um sistema muito antigo que foi projetado por uma população de x e está operando com 2x ou 3x então é é infelizmente é uma é uma realidade de algumas estações de tratamento e que muitas vezes essa realidade vai é contra a própria tecnologia em si que é um sistema que tem um papel importante no tratamento de esgotos no Brasil e fora do Brasil e oferece as oportunidades de ser um sistema de baixo custo de implantação operação e manutenção isso é fato a questão do do odor é um é uma o gás sulfídrico é inerente a todo e qualquer processo de tratamento de esgotos pela via anaeróbica né então aonde tem matéria orgânica e onde tem sulfato por exemplo vai haver a transformação desse sulfato em sulfeto né em gás sulfídrico e esse gás sulfídrico é o que dá esse essa sensação esse odor de ovo podre né é que que a gente consegue sentir na estação que a gente consegue sentir num poço de visita é às vezes um sistema de esgotamento sanitário que a gente consegue sentir até mesmo às vezes dentro do nosso quarto como a gente come uma feijoada gigantesca com um bocado de ovo então é a mesma coisa tá então nós somos grandes biodigestores o problema do gás sulfídrico é o que é que muitas vezes não há nenhum tipo de projeto para controle dessas emissões gasosas nas estações de tratamento então por exemplo você pode perder gás sulfídrico você pode formar gás sulfídrico às vezes que não é nem no reator anaeróbico às vezes o gás se forma no container com material gradeado que você não coloca nem cal ali que deixa muito tempo se forma no sistema de leito de sacagem que muitas vezes está ali e fica não sei quanto tempo e não tem nenhum sistema de exaustão nem de de cobertura desse leito de sacagem muitas vezes se dá vou pegar aqui o exemplo às vezes a gente tem o sistema UASB seguido de um filtro aerado submers que é um processo aeróbio que acontece muitas vezes que é uma falha operacional essas estações aeróbias de tratamento vamos pensar assim são colocadas próximas a residências e muitas vezes os compressores dos sistemas aeróbios não tem uma casinha específica com sistema de isolamento acústico e tal aí o que é que se faz nessas estações aeróbias se para o compressor ali durante a parte noturna para não haver problema de reclamação das pessoas aí o que é que acontece no período da manhã tem ali um processo anaeróbio a noite toda nesse sistema aeróbio quando vai ligar o compressor aí todo o H2S que está ali dentro do reator aeróbio como não tem nenhuma unidade de contenção desses gases odorantes vai para a atmosfera então assim é um problema complexo e não é da tecnologia anaeróbio tá por exemplo se eu tiver um reator anaeróbio fechadinho se eu tiver um controle mínimo ali do pH se eu tiver um sistema de exaustão e tratamento desse desses gases se eu tiver muitas vezes um controle um pouco maior nesse efluente final evitando turbulência evitando transporte muitas vezes é em locais que pode exaurir né que pode mandar esses gases para a atmosfera é eu consigo controlar adequadamente o odor ali na estação de tratamento de sistema de queima desse biogás né queimando também esse H2S ali no queimador então o problema não é da tecnologia o problema é operacional então eu ainda defendo reator o ASB acho que a gente no Brasil a gente avançou muito no projeto e na operação de reator mas acho que a gente também precisa ter uma cultura operacional para se adaptar a essa tecnologia que nos oferece tantas vantagens né eu quero pontuar das vantagens né que é um sistema zero praticamente de energia de demanda de energia se a gente contabilizar olha só pra vocês que talvez não tenham muito esses números tá em muitos países desenvolvidos a demanda de energia para tratamento de esgoto em sistema de lodo ativado por exemplo contabiliza muitas vezes até 20% de toda a energia no país você imagina quanto isso representa e quanto isso representaria para o bolso do do trabalhador e da trabalhadora se a nossa se as nossas vias tecnológicas as nossas rotas tecnológicas não fossem muitas vezes de baixo custo né eu tava dando uma olhadinha aqui no às vezes no chat aqui no youtube eu tava olhando em algumas perguntas eu vi que uma pergunta tava eu falei na 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 mecanização e se tava questionando que essa mecanização poderia incorrer no aumento da tarifa essa mecanização o custo disso é mínimo para a tarifa os dois maiores vilões da tarifa de esgoto que a gente paga os dois maiores vilões são primeiro lugar recursos humanos segundo lugar energia elétrica tá então o que a gente puder fazer para diminuir esses dois aspectos isso pode resultar numa melhoria né na na tarifa praticada aí pelas companhias de saneamento e no momento em que você começa a reaproveitar melhor esses recursos como eu falei o biogás por exemplo você pode numa dependendo de uma estação como existe muitas vezes uma venda desse biogás para a companhia de energia elétrica uma venda da água para a prefeitura como São Paulo faz para o sistema aquapolo né 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 então a a gente pode com esses esses modelos aí contemplando a questão da recuperação de recursos ajudar cada vez mais não só na universalização mas também na prática de tarifas mais compatíveis com a capacidade de pagamento da população e só para só para eu finalizar esse último comentário gente é importante que a gente trabalhe com os nossos pares para mostrar que muitas vezes aquela tarifa que está se pagando de água e de esgoto é muito barata em relação a tantas outras coisas que a gente gasta na nossa residência a gente paga uma conta de energia elétrica às vezes de 400 reais e não acha que é muito não a gente paga muitas vezes um sanduíche que só vai dar caloria para a gente de 50 reais e acha que é a coisa melhor do mundo que é uma verdadeira iguaria que a gente está comendo mas às vezes a gente para pagar uma conta para uma casa com 4 ou 5 pessoas que é para ter fornecimento de água e coleta de esgoto 24 horas 7 dias na semana e 365 dias no ano a gente está achando 50 reais muito caro então a cultura do pagamento pela água e pelo esgoto que está sendo transportado tratado adequadamente tem que ser algo que a gente tem que construir com os nossos alunos e com a nossa sociedade mostrar que isso é importante para que as companhias de saneamento operem no azul para que elas tenham capacidade de investimento sem capacidade de investimento todo o sistema entra em colapso então é importante essa cultura também ok professor André obrigado pelas colocações então pessoal como eu falei nós temos aqui uma última pergunta que nós vamos colocar devido ao tempo é do Leandro o Leandro perguntou para você André você acredita que a suspensão dos limites para nitrogênio amoniacal na resolução Conama 357 foi um passo atrás necessário frente à realidade brasileira sim acho que foi um passo atrás necessário tá é eu eu venho defendendo Salomão Ana e demais colegas que toda e qualquer ação que vá contra a universalização da coleta e tratamento de esgotos pelo menos em nível básico é um desserviço nesse momento sabe eu acho que por exemplo quando a gente quando a gente olha para os limites hoje que a Europa está buscando por exemplo vamos pegar a questão dos micropoluentes emergentes hoje em dia microplástico e tantas outras coisas eu acho que se a gente olhar para os nossos indicadores a gente vê que a gente está talvez há 30 anos atrás na questão do tratamento de esgoto sabe então toda e qualquer legislação que de uma certa forma vá contra uma eventual celeridade nessa universalização e também nessa capacidade de pagamento da nossa população na minha opinião isso é um desserviço nesse momento para o nosso país certo eu acho que no momento em que a gente tiver o esgoto universalizado o mínimo de tratamento de esgotos ali eu acho que a gente pode pensar né nessas outras coisas mas isso não impede de eu pensar na recuperação de recursos tá eu quero pontuar isso que recuperação de recursos não é um desserviço ela não vem para tornar o tratamento de esgotos mais difícil ela vem para gerar oportunidades com o tratamento de esgotos tá então é o que eu acho é que muitas vezes é infelizmente na questão da normatização o que é que eu percebo eu percebo que há uma incompatibilidade em termos do olhar por exemplo aqui no meu estado é se você é uma indústria e você tem é um efluente com PH é por exemplo até 7 você pode lançar um 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 esgoto acho que é não 7 não talvez 8 9 vai não tô lembrado do limite mas você pode lançar um esgoto com até 20 miligramas por litro de nitrogênio amoniacal se você ultrapassa esse valor de PH eu não tô lembrado se é 8 ou se é 9 tá o limite vai pra 5 quer dizer se eu sou uma indústria eu vou usar uma lagoa eu não posso porque um efluente de uma lagoa de estabilização ele tem um PH certamente superior a 9 superior a 8 então eu já não posso usar uma lagoa por exemplo e aí pra o esgoto sanitário não há nenhum nenhum padrão de lançamento em termos de intragênio quer dizer se eu sou uma pequena indústrezinha aí eu tenho que cumprir 20 aí uma estação da companhia de saneamento pra um milhão de pessoas não tem que cumprir quer dizer é um contrasenso na minha opinião por isso é que eu advogo que seria importante se a gente vai impor um determinado limite que esse limite seja em termos de remoção de nitrogênio por exemplo ou esse limite ser em termos de remoção de nitrogênio amoniacal por exemplo que é mais factível pra uma boa parte das rotas tecnológicas por exemplo ou a gente trabalhar com o conceito de carga poluidora como é previsto em algumas legislações no Brasil mas muitas legislações ainda são pautadas no conceito de concentração que na minha opinião é errado quer dizer você não pode colocar o mesmo limite pra ser obedecido de um pequeno poluidor e de um grande poluidor porque são coisas diferentes em termos de capacidade de pagamento dessa pessoa pra cumprir esse papel e eu tô falando que é melhor a gente ser menos restritivo e fiscalizar e punir do que colocar limites que ninguém vai poder cumprir com as tecnologias que são comumente utilizadas pelas companhias de saneamento né e que de uma certa forma isso vai trazer mais problema do que solução tá então assim acho que foi importante naquele momento foi eu ainda acho que é importante que a gente quando for colocar um limite que a gente contemple as nossas estações de tratamento de baixo custo e não pegue um limite que um sistema de lodo ativado consegue cumprir ou um sistema de granulação aeróbica consegue cumprir mas que as minhas lagôs não consigam cumprir que os meus reatores oásbio seguidos de filtros biológicos percoladores não consigam cumprir que os meus filtros anaeróbicos não consigam cumprir as minhas rotas tecnológicas aqui do Brasil né e que isso seja de norte a sul então é importante que a gente tenha esse olhar o nosso olhar é um olhar que a gente precisa melhorar os índices de cobertura de tratamento no Brasil o novo marco regulatório oferece essa oportunidade e toda e qualquer legislação toda e qualquer decisão que vá contra isso na minha opinião é um desserviço para o país nesse momento certo é importante que as estações no futuro tenham capacidade de fazer um upgrade né para um cumprimento eventual uma necessidade futura mas não presente certo ok professor excelente agora eu passo para a Ana para que ela possa fazer suas considerações finais e já gostaria Ana de agradecer a você por mais uma vez você ter se disponibilizado e estar aqui conosco nessa tarde trocando aqui experiência popularizando a ciência muito obrigado é sempre um prazer tê-la conosco Salomão eu que agradeço foi realmente muito bom esse debate gostei muito obrigado André por compartilhar tanto conhecimento tanto conteúdo e levantar essas questões aí que muitas vezes são até polêmicas e tal mas você levantou de maneira muito brilhante e fomentou com certeza uma reflexão aí para as pessoas e como a gente costuma dizer né Salomão inspirador foi uma conversa inspiradora e acho que fica aí fica para a gente para a gente levar realmente para as nossas reflexões para fechar então eu queria eu respondi no chat para o Danilo ele me fez uma pergunta sobre uma pergunta meio histórica e eu queria mostrar não sei se ele está aí ainda mas pelo menos fica para os demais quem quiser conhecer um pouquinho mais de história de história do esgoto história do reuso e tal eu sugiro fortemente esse livro An Underground Guide to Sears então é um livro bem grosso com muita história com muita foto com muito desenho obra de arte cultura é um livro maravilhoso é meu livro de cabeceira atualmente mas então ele me fez uma pergunta aí sobre sobre Pierre Leroux 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 enfim então está tudo isso lá nesse livro e deixo a dica aí para quem quiser e uma outra coisa que eu queria colocar é sobre o nosso o nosso grupo de reuso a gente criou um um CMS que é um Content Management System então nós criamos uma plataforma para compartilhar e para transferir conhecimento diante aí dos nossos dos nossos estudos então sou eu e mais três amigas duas da área e uma outra que é da área de TI que entrou mais para nos apoiar como a nossa CEO aí entre aspas então quem quiser a gente vai fazer ainda uma 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 um lançamento do site mas de qualquer maneira vai ser no dia 17 mas de qualquer maneira já fica aí é reusodeagua.org para quem quiser entrar e já começar a dar uma olhadinha no que que tem lá então é reusodeagua.org temos também o Instagram que é grupo.reusodeagua e estamos também no LinkedIn reuso de água então quem quiser para ter um pouquinho mais de coloca no chat viu Ana coloca no chat o endereço para a galera ir lá visitar participar também então gente isso aqui são vários canais de comunicação que a gente tenta levar para vocês e esse aqui nosso é mais um em que a gente tenta popularizar a ciência como eu coloquei aqui no início fazer um debate crítico construtivo e também reflexivo a respeito da ciência que a gente faz também e a respeito da situação nossa em que vivemos então eu agora passo a palavra para o professor André professor André antes da sua fala eu queria agradecer imensamente a sua disponibilidade foi ótimo estar essa tarde aqui com você foi muito inspirador como fala também a Ana foi excelente pessoal aqui parabeniza aqui nós temos aqui nós temos os colegas da UEPB também que ele está ali parabenizando professor Valderio professor Zé Tavares a quem eu estendo meu grande abraço são dois colegas e eu estimo muito por favor professor André fica à vontade bom eu queria dizer também da delícia de tarde que foi que foi essa essa hoje aqui minha com você Salomão com a Ana né pessoa que traz sempre informações valiosas aqui para para fomentar o nosso conhecimento e discussão viu Ana muito obrigada aí tá foi realmente muito complementar as nossas visões eu acho que deu uma boa discussão aí no final das contas agradecer aí também aos vários colegas presentes Tavares Valderi e outros aqui presentes agradecer pelas perguntas e dizer da minha satisfação de de dividir esse momento aqui com todos os presentes e me coloco à disposição para em outros momentos em outros temas de interesse do canal a fazer uma outra rodada de discussão tá bom muito obrigado aí bom final de semana para todos se cuidem muito obrigado professor André gente a vocês né toda a minha gratidão queria desejar a vocês um excelente fim de semana muito obrigado se liguem na próxima semana tá imperdível tá principalmente aquele tema sobre dessalinização de água do mar então eu queria que você compartilhasse com seu grupo essa discussão o tema vai ser instigante tá então mais uma vez o meu abraço para aquelas pessoas que ainda não é inscrita no nosso canal por favor faça sua inscrição assim você ajuda a gente a popularizar a ciência porque o youtube entende que esse canal é relevante que esse canal traz conteúdo relevante deixe também seu like tá e compartilhe aí com seus amigos então uma boa noite a todos professor André muito obrigado a todos que nos assistem o meu grande abraço o meu muito obrigado um abraço a todos um abraço